Boa tarde, nós vamos então dar início às atividades agora do turno da tarde. Essa próxima palestra, intitulada Importância dos PPGs para Avanços e Inovações Tecnológicas e Científicas, temos aqui o nosso palestrante, professor Odir Antônio de Lagostin. Vou fazer uma breve apresentação. Ele é formado em Medicina Veterinária pela UFEL, tem doutorado em Biologia Molecular pela University of Surrey, Inglaterra, e pós-doutorado pela mesma universidade. É professor da UFEL desde 1997 e pesquisador nível 1A do CNPq desde 2007. Ele tem experiência na área de Biologia Molecular, eu só estou destacando porque é uma área diferente da nossa área de atuação. e também foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFEL e diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UFEL. Foi membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança do MCTIC, coordenador do Comitê Assessor de Ciências Biológicas da FAPERG, e membro do Comitê Assessor de Veterinária do CNPq. Foi coordenador da área de Biotecnologia da CAF, de 2014 a março de 2018. E atualmente é diretor-presidente da FAPERG. Então, o professor Odir vai fazer uma apresentação, nós já conversamos em torno de uma hora, e depois nós vamos reservar um tempo para perguntas, comentários, certo? Então, muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, e fique à vontade. Eu vou sentar lá. Posso usar o microfone? Sim, o microfone sentiu, parece que estava com algum probleminha. Esse aqui está bom? Ah, esse é ele. Então, a gente deixa ele. Vamos desligar o outro. Nós desligamos desde aí. Certo? Então, por favor, fique à vontade. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Prazer realmente poder falar sobre um tema importante. Falhando um pouquinho, não é? Vamos ver se ele vai. Falar sobre um tema importante e é refletir, trazer algumas reflexões aqui com vocês. Eu gostaria de inicialmente dar os parabéns ao programa de pós-graduação, que está completando 20 anos. Parabéns pela organização deste evento, evento com uma programação bastante rica. E espero, então, nessa próxima hora, estar contribuindo para enriquecer um pouco mais a todos nós aqui, trazendo informações sobre a pós-graduação e a relação que tem a pós-graduação com o avanço do conhecimento, o avanço tecnológico na sociedade como um todo. Esse gráfico traz o crescimento da pós-graduação e o estrito censo no estado do Rio Grande do Sul. A pós-graduação é relativamente recente. Aqui vocês não conseguem ver as datas, mas a primeira é em 1963. Em 1963 foi criado o primeiro programa de pós-graduação no estado do Rio Grande do Sul. Claro que foi aqui na URGS. Alguém sabe me dizer qual foi o primeiro programa de pós-graduação? E foi um doutorado. Começou com o doutorado. Quatro anos depois, esse programa criou também o nível de mestrado. A graduação foi a farmácia. E a pós-graduação? Alguém arrisca? Genética. O programa de pós-graduação em genética foi o primeiro. Depois, dois anos depois, a física também criou o seu doutorado. Alguns anos depois, começaram os mestrados aqui. A criação de mestrados, décadas de 70 e 80. E depois, a partir de 90, aqui um crescimento mais acentuado, tanto dos mestrados quanto dos doutorados. Nós temos atualmente 335 programas que têm mestrado, 231 doutorados, aqui são cursos e não programas. 335 cursos de mestrado, 231 doutorado e 75 de mestrado profissional. Isso dá mais de 415 programas de pós-graduação no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é o estado com a maior densidade de programas. Quando a gente relativiza pela população, é o estado com a maior densidade de programas de pós-graduação. Onde está essa pós-graduação aqui no estado do Rio Grande do Sul? A URGS é a instituição com o maior número de programas, com um total de 91 programas de pós-graduação. Em segundo lugar, vem a Federal de Santa Maria, com 51, Federal de Pelotas, com 45, a FURG, com 27, Unicinos com 26, a PUC-RS com 25 e as demais aqui, com o restante dos programas de pós-graduação. 414 é o número total, sem levar em consideração os programas que foram criados nas últimas reuniões do CTC, que ainda não estão no sistema, na plataforma Sucupira. 22% dos programas de pós-graduação estão na URGS. Aqui estão as notas dos programas, e eu destaquei apenas programas notas 6 e 7, chamados programas de excelência. O estado do Rio Grande do Sul tem 65 programas de pós-graduação, notas 6 e 7. Região Norte do Rio Grande do Sul tem apenas um. Estive há poucas semanas no estado de Espírito Santo. E lá eles têm, a Fundação de Amparo à Pesquisa, tem um programa especial, que foi aos programas de pós-graduação, para que, daqui a quatro anos, para que, na próxima avaliação quadrenal, o estado possa, quem sabe, ter um programa de pós-graduação, um, dois, nota 6. Até agora, por enquanto, o programa com nota mais alta é nota 5. O estado do Paraná, não vamos muito longe. O estado do Paraná passou a ter programas notas 7, agora, na avaliação quadrenal, e tem três programas apenas notas 7. Então, nós podemos nos orgulhar dos nossos 25 programas notas 7, na CAPES, e 40 programas notas 6. A média das notas, também, aqui, essa coluna informa a média das notas, aqui, um destaque vai para a PUC, do Rio Grande do Sul, que, nos seus 25 programas, a média é 5,16, a média de notas dos programas. É a média mais alta do país. A instituição com a média mais alta é a PUC, do Rio Grande do Sul. Mas a URGS também não fica muito atrás, também tem programas de pós-graduação consolidados, de qualidade e bem avaliados. E temos instituições novas aqui, que estão entrando no sistema, e começando com notas mais baixas, mas, certamente, vão também melhorar ao longo do tempo. Aqui tem mais uma tabela com bastante números, mas eu vou chamar a atenção só para alguns. aqui são os dados mais recentes que nós temos, 2017. Eu tenho aqui as instituições e uma série de informações. Número de alunos matriculados no mestrado. Número de alunos matriculados no doutorado. No mestrado profissional. A soma dessas três colunas, então, o total de alunos de pós-graduação da URGS, quase 10 mil. Um número bastante expressivo. Isso representa 37,5% dos alunos de pós-graduação do Estado do Rio Grande do Sul. A URGS é bastante expressiva aqui, com mais de um terço dos alunos de pós-graduação do Estado. Depois vem Santa Maria, com 13%. O FPL com 8% e os demais aqui com esses percentuais. Em relação aos titulados no mestrado, quantos mestres nós titulamos no ano de 2017? A URGS titulou 1.836 mestres. Isso dá um percentual de 28% do total de 6.382 mestres titulados no Estado do Rio Grande do Sul. No doutorado, a URGS titulou quase mil doutores. Isso representa 43% dos doutores titulados no Estado do Rio Grande do Sul, que alcançou o número de 2.172 doutores titulados só neste ano de 2017. Então, nós temos uma pós-graduação bastante expressiva, bastante robusta no Estado. E a URGS é o nosso carro-chefe. É a que está levando uma boa parte da pós-graduação no Estado. Mais de um terço da pós-graduação no Estado está aqui na URGS. Essa tabela mostra o percentual de doutores titulados em cada instituição nos anos de 2000... Aqui não é a percentagem. Nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Em 2013, a URGS titulou 54,4% dos doutores... Ou seja, mais da metade dos doutores... É melhor falar sem microfone? Ele fica falhando um pouquinho? Ah, é para filmagem. Está bem. Bom, então eu tenho que ficar aqui. Eu gosto de caminhar um pouco, mas vou ter que ficar aqui. Vou ter que me conter, então, e falar aqui do público. Mas tudo bem. A URGS titulou mais 54%. E esse percentual vem caindo aqui ao longo dos anos, o que não é nenhum problema na URGS. A URGS caiu para 52%, 49%, 46% e agora contribuiu com um percentual um pouco menor ainda, 43% dos doutores titulados. Não porque o número absoluto caiu, mas porque o número de instituições que estão também agora titulando doutores aumentou ao longo destes cinco anos. Então, estamos equalizando um pouco melhor aqui. Não está ficando tão desequilibrado com a URGS aqui, com a participação superior a 50%, como foi até o ano de 2013. Eu não voltei mais no tempo, mas certamente o percentual era ainda maior nesses anos anteriores aqui. Essa é a nossa curva de crescimento no número de doutores titulados no estado do Rio Grande do Sul, nesses cinco anos. No quadriênio, 2013 e 2016, mais o ano de 2017. Vejam que nós tivemos um crescimento bastante expressivo. Esse ritmo de crescimento diminuiu um pouco, me surpreendeu aqui, esse menor crescimento de 2016 para 2017. Mas eu acredito que isso seja porque no final do quadriênio a gente dá um gás a mais. Vamos lá, vamos defender para conseguir aquelas métricas, para termos uma boa avaliação na CAPES. E aí o primeiro ano do quadriênio, aquela relaxada, então cai um pouco o número de titulados. Acredito que isso é o que deve ter acontecido nesse ano de 2017. E, sem dúvida, a tendência é que esse número continue crescendo, porque o número de matrículas cresceu nos últimos anos e esses matriculados vão chegar ao final e vão alcançar a titulação. Aqui nós vemos a distribuição dos programas de pós-graduação, percentual de programas de pós-graduação na coluna azul, com notas 3, 4, 5, 6 e 7. E, na coluna laranja, nós vemos o percentual de alunos em programas nota 3, percentual de alunos em programas nota 4, em programas nota 5, nota 6 e nota 7. Eu me surpreendi também quando gerei essas informações, e gostei muito de ver isso, porque nós temos mais de 50% dos nossos alunos em programas bons ou de excelência. em programas nota 5, 6 e 7, em programas consolidados. Isso é muito bom. Embora tenhamos mais de 50% de programas ainda com nota 2 e 3, nota 3 e 4, quer dizer, o percentual de alunos nesses programas, são programas, na maioria das vezes, jovens ou menores, não tão expressivos, não tão grandes, então tem um percentual de alunos menor, o que é um dado bastante importante e bastante favorável. 7% dos programas nota 7 reúnem 15%, mais de 15% do total de alunos de pós-graduação do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, esse esforço que nós temos feito nos nossos programas de pós-graduação, se refletem no crescimento, no número de doutores no Estado do Rio Grande do Sul. E em 2000, nós tínhamos um número que não chegava a 2.500 doutores no Estado. Atualmente, nós temos mais de 15 mil. Mais de 15 mil doutores atuando em grupos de pesquisa. Esses dados são do censo, dos grupos de pesquisa do CNPq, que faz a contabilidade, então, dos doutores, sem dupla contagem, que estão vinculados a grupos de pesquisa. O número de doutores é ainda maior do que esse, mas que atuam em pesquisa são pelo menos esses. E esse é um número bastante expressivo. Se nós compararmos com outros estados, nós vemos que o Estado que tem o maior número de doutores é o Estado de São Paulo, é claro, né? Não poderia ser diferente. Em 2016, final de 2016, quando foi feito o censo do CNPq, dos grupos de pesquisa, esse número era de 35.300 doutores em São Paulo. Depois vem o Rio de Janeiro, com 19 mil. Depois Minas Gerais, com aproximadamente 15.500. E aí vem o Rio Grande do Sul, com aproximadamente 14 mil doutores. Quarto Estado com o maior número de doutores do país. Poxa, isso é bom, né? Essa já é uma posição respeitável. Mas quando a gente relativiza pela população do Estado, essa situação melhora ainda mais. O Rio Grande do Sul é o Estado que tem a maior densidade de doutores. São Paulo tem o maior número, mas a população de São Paulo é de 44, mais de 44 milhões de habitantes. Rio Grande do Sul, com seus quase 15 mil doutores, tem uma população de pouco mais de 11 milhões de habitantes. Então, doutores por 100 mil habitantes, Rio Grande do Sul passa de 123. São Paulo, em torno de 79 doutores por 100 mil habitantes. O São Paulo não está muito acima da média nacional, que é de 76. Portanto, aqui nós temos uma força de trabalho bastante expressiva. E vejam o crescimento. Nós crescemos de 24 doutores por 100 mil habitantes no ano de 2000, para 123,6 doutores por 100 mil habitantes no ano de 2016. Então, aqui está uma evidência clara da nossa capacidade, da nossa força de trabalho, da nossa pujança na formação de recursos humanos em nível de pós-readoação, que tem reflexos também na produção científica, como nós já vamos ver. Onde estão os doutores no Estado do Rio Grande do Sul? Eu fiz esse mapeamento nas nossas instituições aqui. Esse mapa é em função do edital de bolsas de iniciação científica, onde um dos critérios para alocação de bolsas de iniciação científica é o número de doutores com vínculo empregatício e dedicação em tempo integral. Ou seja, 40 horas, pelo menos com horas também dedicadas à pesquisa. Aqui eu mapeei pouco mais de 11 mil doutores. E a URGS concentra aproximadamente 20%, 21% dos doutores. Depois vem a Federal de Santa Maria, a Federal de Pelotas, a FURG, então as quatro, as cinco universidades federais aparecem na frente aqui. A PUC caiu um pouco, reduziu o número de doutores, já teve mais de 500, daí reduziu e não chega bem a 400 agora. Aqui tem os institutos federais que estão crescendo, o IFRS, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSUL, daí o Hospital de Clínicas tem também um número grande de doutores, aliás, aqui não é o Hospital, o Hospital de Clínicas está aqui, o Universitário Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, daí o Instituto Federal Farroupilha, enfim, as instituições federais aqui, concentrando um grande número de doutores, as instituições comunitárias, universidades também, comunitárias, confeccionais aqui, com um número também expressivo de doutores, ou seja, nós temos um grande número de instituições que realizam pesquisa, nós temos 23 universidades no Rio Grande do Sul, nós temos 28 instituições que têm pós-graduação em estrito senso. Quando a gente analisa também, como reflexo dessa concentração de programas de pós-graduação, dessa pujança na pós-graduação, quando a gente analisa os doutores titulados por 100 mil habitantes, que é um outro indicador que é utilizado internacionalmente, a média nacional é de 10 doutores por 100 mil habitantes por ano, o Rio Grande do Sul tem um número quase o dobro da média nacional, só está atrás do Distrito Federal, assim como aqui também, o Distrito Federal aparece acima do Rio Grande do Sul, mas não é um parâmetro de comparação, não é um estado da federação como os demais, e portanto não podemos estabelecer uma comparação direta com o Distrito Federal. Podemos dizer que entre os demais estados, o Rio Grande do Sul é o que tem a maior densidade de doutores e que tem a maior taxa de titulação relativa à população. Esse gráfico reúne um pouco as informações que eu mostrei até agora. O percentual na primeira coluna de doutores da URGS, que é em torno de 20%, o percentual de alunos matriculados na pós-graduação em Estrito Censo, que é em torno de 37%, e eu trago uma nova informação aqui, o percentual da produção científica do estado do Rio Grande do Sul, que a URGS contribui com aproximadamente 44% da produção científica. Então, é realmente de dar os parabéns, a URGS está de parabéns por esse excelente desempenho. Vendo esses números, fica bastante clara a força que tem a URGS no estado do Rio Grande do Sul. Daí vem Santa Maria, com um percentual um pouco maior de alunos de pós-graduação do que de doutores, a produção científica também um pouco mais alta, Federal de Pelotas, aqui, um percentual ainda perde um pouco em relação ao percentual de doutores, ou seja, tem espaço para crescer em termos de alunos de pós-graduação. A PUC, com menos doutores, tem um número maior de alunos em uma produção científica próxima ao percentual de alunos de pós-graduação. A FURG está em uma situação bem delicada aqui. Caxias do Sul, Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Unicinos, Unicinos se destaca no número de alunos. E aqui uma característica, talvez, é que a área de ciências humanas, a grande área de ciências humanas, destaque na Unicinos. E é uma área que publica outros tipos de produção científica, além de artigos. Aqui eu estou medindo apenas artigos científicos indexados na base de dados de escopos. Então, aqui a Unicinos aparece dessa forma aqui. Mas aqui nos dá um retrato de como anda a produção e produtividade científica no estado do Rio Grande do Sul. Em relação aos números de todos os países, a média mundial em 2017, já em 2016 o Brasil caiu uma posição, o Brasil já ocupou a 13ª posição no ranking de produção científica mundial. O Brasil produz em torno de 2,6% da produção científica mundial e já ocupou a 13ª posição, agora caiu para a 14ª posição. Rio Grande do Sul, não. O Brasil foi ultrapassado pela Rússia, que já passou também a Coreia do Sul. A Rússia vem em uma derivada muito positiva, aumentando a produção científica de forma bastante expressiva, ano a ano. Então, já não estamos mais em 13ª, nós estamos em 14ª na produção científica mundial. Durante esses anos, como nós vimos no Rio Grande do Sul, no restante do país também nós tivemos um crescimento expressivo na formação de doutores. E temos hoje mais de 150 mil doutores atuando em pesquisa e produzindo conhecimento, gerando tecnologia nas nossas instituições do país afora. Esse é o gráfico que mostra o crescimento da produção científica, que era inferior a 10 mil artigos por ano, aqui no ano de 1996. E hoje já passa de 70 mil, passa de 70 mil publicações por ano em 2017. Então, a primeira linha é o Brasil, a segunda é a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a terceira linha é o crescimento na produção de artigos científicos no estado do Rio Grande do Sul. E observando aqui, vocês já podem constatar que o Rio Grande do Sul contribui com quase 50% da produção científica da região sul, embora tenha apenas em torno de 45% dos doutores da região sul. aqui, então, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, digo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os três estados com um crescimento bastante expressivo, mas o Rio Grande do Sul sempre bastante à frente dos nossos estados vizinhos. Esse gráfico mostra onde está a produção científica no Rio Grande do Sul, as instituições que mais contribuem. E com um grande destaque para a URGS, primeira linha aqui, como disse, alcançando aproximadamente 44% da produção científica do Rio Grande do Sul. Depois vem Santa Maria, Pelotas. Pelotas passou a PUC aqui, Pelotas teve um crescimento bastante expressivo na pós-graduação, com o REUNE, com o aumento no número de doutores, de pesquisadores, e passou a URGS. Depois vem aqui FURG, Unicinos e Unipampa, mais ou menos juntas, as três instituições aqui, contribuindo mais ou menos da mesma forma na produção científica global. Quando a gente analisa as áreas de conhecimento e a distribuição da nossa produção científica entre as diversas áreas de conhecimento, nós constatamos que no Brasil a área que mais se destaca é Medicina. Tem a maior fatia da pizza aqui. Aqui nós podemos, essas áreas mais em azul, são das ciências exatas, Engenharia, Física, Química. Aqui, verde e vermelho, ciências da vida, agricultura e ciências biológicas e outras áreas correlacionadas. E aqui em cima, a grande área de ciências humanas. E é importante observar esse número aqui, 0,89. Esse número é um número relativo à qualidade da produção científica produzida no Brasil. É o chamado Field-Weighted Citation Impact, o impacto em citações ponderado pela área. Se fosse igual a 1, seria igual à média mundial. O Brasil ainda deixa a desejar na qualidade da produção científica. Vamos ver como é que está a região sul. Região sul. aqui abre um pouquinho mais nas ciências de materiais e engenharias, muito em função de Santa Catarina, aqui Santa Catarina mais expressiva na área de engenharias, mas não difere muito da distribuição nacional. Medicina continua sendo a maior área, abre um pouquinho mais aqui a agricultura e ciências biológicas. e a média da região sul é semelhante à média nacional. E Rio Grande do Sul, como é que está? Olha só, Rio Grande do Sul está bem. Nós estamos na média mundial, um pouquinho acima da média mundial em termos de qualidade. E a distribuição também, novamente, não tem uma diferença significativa à média nacional, à média da região sul. Medicina continua aqui com destaque. Abre umas outras aqui, imunologia e microbiologia. Abre um pouco mais também veterinária. Aqui, isso aqui é veterinária, aqui no outro não aparecia, enfim. Mas basicamente um padrão semelhante. E vamos ver a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O número subiu mais um pouco ainda. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul contribui com número e com qualidade também. A produção científica produzida aqui é de boa qualidade. Distribuição entre as áreas. Não é tão expressiva em agricultura e ciências biológicas como as outras instituições do Rio Grande do Sul. Eu não trago aqui as demais para comparar. Mas, destaque aqui, tanto a área de ciências exatas, bastante robusta, quanto aqui a área de medicina. Certamente, muitas das nossas, inclusive da minha produção científica, acaba, algumas das minhas publicações, acabam sendo enquadradas como da área de medicina. Eu trabalho com desenvolvimento de vacinas. Então, tem algumas que são publicadas. Eu tenho publicações em revistas que são enquadradas como sendo da área de medicina. Mas, é interessante a gente ver esses gráficos aqui, ver esse crescimento na produção científica. Que maravilha, que beleza. Como nós somos bons, estamos evoluindo. Mas, eu perguntaria, nós estamos sendo mais produtivos? Nós temos aumentado a nossa produtividade ao longo dos anos? Nossa percepção, provavelmente, quem está, quem participa de programas de pós-graduação, quem tem bolsa de produtividade em pesquisa, que faz um esforço muito grande e tem que publicar cada vez mais para se manter competitivo, o programa de pós-graduação publicar cada vez mais para manter a nota ou para tentar melhorar a nota. Mas, quando a gente vai olhar a média nacional, a produtividade média nacional, ela não cresce, ela permanece igual, ela está praticamente estagnada nos últimos 20 anos. O que cresceu foi o número de doutores, foi a pós-graduação. E a pós-graduação, então, fez com que crescesse também a produção científica. Nesse gráfico, eu mostro uma linha com o número de doutores. Veja, nós aumentamos o número de doutores aqui para 150, mais de 150 mil, quase 160 mil. E aqui o número de artigos científicos. Nós saímos de pouco mais de 10 mil aqui, no ano de 2000, e agora já estamos com mais de 70 mil artigos científicos. Mas são duas linhas praticamente paralelas. A produtividade, infelizmente, não muda, não tem mudado. E essa produtividade é por volta de meio artigo científico por doutor por ano. É baixa. Aqui está a produtividade. Artigos por doutor no Brasil. Em azul. Em azul, aqui nós tivemos um aumento nos anos de 2007, 2006, 2007, 2008. Principalmente em função da inclusão de um número significativo de revistas brasileiras na base de dados escopos. Isso fez com que, então, passássemos a contabilizar também esses artigos. E aí teve esse aumento aqui. Depois, uma estabilização até um leve declínio. Já o Rio Grande do Sul, ele, aqui em 2004, até 2004, tinha uma produtividade inferior à média nacional. Um pouquinho superior a 0,4 artigos por doutor. Mas, de repente, cresce bastante e se mantém um tanto acima da produtividade média nacional. Então, produzimos de qualidade e temos uma produtividade melhor do que a média nacional. Essa é a qualidade média dos artigos. É aquele número, Field Weighted Citation Impact. E aqui, esse número, essa linha em azul, mostra a evolução do país, que era em torno de 0,7 lá atrás, lá em 1997, há 20 anos atrás, 0,75, por aí. Daí cresceu com um pouquinho mais para 0,8 aqui. Está se aproximando de 0,9, mas ainda com dificuldades. Aqui, eu trago a linha do Field Weighted Citation Impact do Rio Grande do Sul, se mantendo de forma consistente, um pouco acima da média nacional. e aqui, agora, em torno de 0,88, a média nacional e um, em torno de um, a do Rio Grande do Sul. E, quando a gente analisa, por exemplo, aqui eu coloquei Paraná, fiz esse gráfico numa palestra que eu dei lá na Federal de Santa Catarina, mostrando que, infelizmente, o Paraná está tendo uma... a qualidade da produção científica produzida no estado do Paraná é de forma consistente e inferior, mais baixa do que a média nacional. Se colocarmos Santa Catarina aqui, ela anda um pouco para cima, um pouco para baixo da média nacional. Então, essa aqui é a... são os números que refletem a nossa pós-graduação, a pós-graduação do Rio Grande do Sul, período 2013-2016. eu fiz uma análise do conjunto de programas de pós-graduação do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 324 programas que foram avaliados na avaliação quadrenal dos nossos 414. Isso representa 9,3% da pós-graduação brasileira. nós contribuímos com quase 10% da pós-graduação. O número total de docentes, de doutores, então, atuantes nos programas de pós-graduação é esse. Sem dupla contagem aqui, 6.710 docentes, tanto na categoria de permanentes quanto colaboradores. colaboradores, mas sem dupla contagem, sem contagem em mais de um programa. Isso representa 8,5% dos docentes do país. A média de docentes por programa é 17,3%, docentes permanentes. O número de mestres que nós formamos no quadriênio 2013-2016 foi superior a 20 mil e o número de doutores que nós formamos foi superior a 7.500 doutores. Agora, eu trago uma tabela com bastante informação também, mas um comparativo, mais um comparativo do Rio Grande do Sul com os demais estados. Para ver como é que, então, nós nos comparamos com cada um dos estados em vários indicadores aqui. Os estados estão classificados pelo percentual da população. O estado mais populoso é São Paulo com 21,7% da população, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, daí vem o Rio Grande do Sul com 5,5% da população do país. A contribuição do PIB nos diversos estados, São Paulo contribui com mais de 30% do PIB, com seus 21% da população. Rio Grande do Sul, com 5,5% da população, contribui com 6,2% do PIB nacional. Um pouco acima da média. creio que poderia ser mais se o nosso estado não estivesse numa crise financeira como está. Percentual de doutores, ano 2016, nós temos 8,9% dos doutores do país. Vejam que estamos um pouco abaixo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, mas bem acima do estado da Bahia. Um pouquinho acima do Paraná. Paraná é muito parecido com o Rio Grande do Sul. Veja a população, veja o PIB, percentual de doutores, eles têm um pouco menos. Mas aqui a gente vê a força da pós-graduação. Percentual de matrículas na pós-graduação. Rio Grande do Sul, 9,3% das matrículas do país, mestrado e doutorado. Paraná, 6,9%. Percentual de bolsas do CNPq, que vão para cada estado. Aqui, um desequilíbrio bastante grande, Rio e São Paulo. Os dois estados juntos, levam mais de 50% das bolsas do CNPq. Mostrei esses dados para o presidente do CNPq recentemente. Aí ele me diz, é, Odir, mas de onde eram os presidentes que me antecederam? Infelizmente, isso é feio ver isso. Mas, em relação ao Rio Grande do Sul, nós não podemos nos queixar. Esse é o percentual de alunos de pós-graduação, esse é o percentual de bolsas de pós-graduação do CNPq. Um percentual equilibrado. Se eu estivesse no Paraná, eu estaria lá batendo na porta do CNPq, dizendo, cadê o meu percentual de bolsas que cabe aqui ao meu estado. O Paraná não está sendo bem atendido nesse percentual, vejam só, 3,3% das bolsas. Aqui um outro dado, nessa coluna atrás, o percentual de fomento do CNPq que vai para cada estado. Fomento é um processo competitivo, é alocado através de editais, editais públicos. então, esse dado reflete a capacidade dos pesquisadores de cada estado, a competitividade dos pesquisadores no processo de captação de recursos. E Rio Grande do Sul está muito bem. Com os nossos 8,9% de doutores, nós conseguimos captar 10% do fomento do CNPq. Em relação a CAPES, nós também estamos bem atendidos. 11,2% das bolsas da CAPES vem para o Rio Grande do Sul. Isso significa mais de 350 milhões de reais por ano que vem para o Rio Grande do Sul. Eu fui em busca desses números quando eu me deparei com dados, o Rio Grande do Sul com uma ótima produção científica, com destaque na pós-graduação, e com a FAPERGS tão tímida, tão acanhada, como é que nós conseguimos essa façanha, com uma fundação de amparo tão acanhada. E eu fui ver e encontrei esses dados, esses números, essas informações, e eu posso dizer que a contribuição das agências federais está sendo muito expressiva aqui no Rio Grande do Sul. E isso que tem nos possibilitado atingir esse destaque. Aqui, então, o Rio Grande do Sul. e reunindo aqui algumas informações relevantes. Percentual da população, eu gosto de mostrar esse gráfico, eu já mostrei em várias secretarias do Estado, até na Secretaria da Fazenda, do Planejamento, da própria Ciência e Tecnologia, para destacar esse potencial que nós temos no Rio Grande do Sul para promover a inovação, nós já somos muito bons em produção científica, nós temos que ser bons também em inovação, em transformar esse conhecimento científico em PIB, transformar esse conhecimento científico em renda para a população. Com 5,8%, 48% da população, nós temos, nós contribuímos com 6,5% do PIB, temos 8,9% dos doutores e contribuímos com 11%, 11,4% da produção científica nacional. Quando eu vi esse número também, eu achei, poxa, mas, que maravilha, será que sempre foi assim? No passado, nós também éramos bons ou nós estamos ficando cada vez melhores? Eu fui em busca dessa resposta. Antes disso, aqui, só para comparação entre os nossos estados vizinhos aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraná é um estado muito parecido do Rio Grande do Sul em termos de população e PIB, mas percentual de doutores e percentual da produção científica, já não se destaca tanto assim. E Santa Catarina? Santa Catarina tem uma população menor, um PIB, também um pouco maior do que o percentual da população, percentual de doutores e percentual da produção científica. Não estão ruins, mas não estão tão bem quanto está o Rio Grande do Sul aqui, olha que maravilha, que coisa boa, e aí a minha pergunta foi, mas nós sempre fomos assim, tão bons, melhores, com uma contribuição tão expressiva na produção, no percentual da produção científica? E a resposta é não, não. Lá em 96, com nós 5% da população, nós contribuímos só com 6% dos artigos científicos publicados pelo Brasil. O Brasil já publicava pouca coisa, menos de 10 mil artigos, e o Rio Grande do Sul contribuía só com 6%. Esse percentual foi aumentando ao longo dos anos e continua aumentando. Nós passamos de 10% aqui, 2007, 2008, nós passamos a contribuir com mais de 10% da produção científica e agora já ultrapassamos 11%. Então, essa nossa produtividade, o reflexo daqueles 0,1 artigo por doutor a mais por ano que a gente produz aqui, está nos levando a alcançar esse destaque na produção científica nacional. Agora, por fim, eu preciso que vocês me ouçam mais um pouco para que eu fale um pouquinho sobre a FAPERGS. Contando um pouco da, rapidamente, da trajetória, deixa eu ver como é que estou de tempo, mais uns 10 minutos, eu creio que consigo finalizar. Falando um pouquinho da atuação da FAPERGS e registrando aqui que a FAPERGS é a segunda fundação de amparo à pesquisa mais antiga do país. Isso também é motivo de orgulho para nós. Ela tem mais de 53 anos, quase 54 anos de funcionamento ininterrupto. Só a FAPESP é mais antiga que a FAPERGS. Então, nós temos uma trajetória, uma longa trajetória, uma longa experiência e isso é motivo de inveja por algumas outras fundações de amparo à pesquisa. A maioria delas tem pouco mais de 10 anos de existência, nós já temos mais de 50. Nossa fundação foi criada apenas 3 anos depois da FAPESP, foram necessários mais 16 anos para surgir a terceira fundação de amparo à pesquisa e as demais foram criadas, a maioria delas, na década 2000. Hoje, nós temos 26 fundações de amparo à pesquisa, somente o estado de Roraima ainda não tem uma FAP, como nós chamamos. A nossa missão, é importante destacar sempre também, induzir e fomentar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Inovação está na nossa missão, nas instituições de pesquisa e no setor produtivo, buscando articulação junto aos diferentes setores de ciência, tecnologia e inovação. As nossas linhas de atuação apoia a formação de recursos humanos através de bolsas, desde iniciação científica, junto com parceria com a CAPES, bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Fomenta o intercâmbio científico, aqui apoia a organização de eventos, como esse, por exemplo, a participação em eventos e fomenta a pesquisa, apoio financeiro a projetos de pesquisa. Para isso, nós precisamos de dinheiro e nós temos uma constituição do Estado que diz no seu artigo 236 que o Estado destinará o equivalente a, no mínimo, 1,5% da sua receita líquida de impostos a FAPERGS. E como seria se a constituição fosse observada, se esse artigo fosse observado e isso fosse realmente efetivado? Nós teríamos, ao longo dos anos, esse valor aqui de orçamento atualmente mais de 400 milhões de reais. Como tem sido ao longo desses últimos 20 anos, essa coluninha aqui em vermelho é o orçamento da FAPERGS. Veja que nós estamos nos distanciando cada vez mais lá do valor que deveria ser. Esses são valores nominais sem a correção da inflação. Quando a gente, então, agora amplia só o que o Tesouro do Estado tem repassado a FAPERGS ao longo dos anos, nós observamos essa situação aqui. Essas cores identificam os diferentes governos. De trás para frente, Sartori, Tarso, Ieda, Rigoto, Olívio e Brito. Analisando os valores nominais e colocando uma linha de tendência, até parece que houve crescimento no orçamento ao longo dos anos. Porém, quando a gente faz a correção pela inflação, no próximo gráfico que eu vou mostrar, a gente observa que não é essa a realidade. Essa linha aqui mostra o percentual do 1,5 que foi efetivamente repassado a cada ano. Nós chegamos no melhor momento aqui a ter, não chegamos nem a 30%, se fosse 33% seria o equivalente a 0,5% da receita líquida de impostos. Nós nunca chegamos a esse valor. E tivemos um apagão aqui o último ano do governo Rigoto, três primeiros anos do governo Ieda, anos muito difíceis. E aqui um congelamento no orçamento da FAPERGS, um nível ainda muito baixo, o que em percentuais do que deveria ser repassado, a gente vem caindo ano a ano. Temos menos de 10% do valor que efetivamente deveria ser repassado à FAPERGS. Quando a gente corrige a inflação e a gente coloca uma nova linha de tendência aqui, a gente vê que a tendência não é positiva, a derivada não é positiva não. E os melhores momentos foram aqui, lá no início da década 2000, quando nós tivemos o equivalente em valores atuais a 50, a próxima 51 milhões de reais. E foi um ano, e era um ano, era um período em que nós tínhamos uma demanda bem mais baixa do que nós temos hoje. Nós tínhamos um número de doutores, e a demanda é apresentada principalmente por doutores, um número de doutores que não chegava a 2.500. Então, quando a gente, eu vou passar esse slide aqui, quando a gente divide o orçamento da FAPERGS pelo número de doutores atuantes em pesquisa no Estado, nós vemos isso aqui, essa realidade. Nós já chegamos a ter o equivalente a 17.500 reais por doutor, lá no passado. Quanto nós temos hoje, o orçamento estabilizado ou em queda, e o número de doutores crescendo de forma bastante expressiva. O resultado é quando a gente divide pelo número de doutores, a gente tem um troquinho apenas que não serve para nada. Mas a FAPERGS consegue, através de convênios, captar recursos de outras agências, como CNPq, como FINEP e como a própria CAPES. Então, aqui nós temos, ao longo desses últimos sete anos, os valores do orçamento do Tesouro do Estado, em vermelho, de convênios, em azul, e o total, a somatória dessas duas primeiras colunas, o total do orçamento que a FAPERGS executou ao longo dos últimos anos. E nós sempre, praticamente, dobramos o orçamento através dessas parcerias, através de convênios. aqui uma diminuição nesse percentual de dinheiro de parceiros, em função de dois fatores. O primeiro, a CAPES, a finalização de um acordo com a CAPES e o início do outro, mas já temos um outro acordo vigente. E o segundo, o CNPq nos devendo dinheiro aqui, não tendo recursos para repassar o que eles tinham acordado, o que eles tinham se comprometido a repassar. Então, é com essa situação que a gente trabalha, é com esse pequeno orçamento que a gente tenta fazer o máximo. E nós temos feito, através do lançamento de editais, diversos tipos de editais aqui, Pesquisador Gaúcho, Auxílio Recém-Doutor, Pronem, Pronex, PPSUS, PPP, enfim, várias modalidades de editais. Os projetos, quando recebidos pela FAPERGS, são avaliados por comitês assessores, os mais bem avaliados são contemplados então com o auxílio. A FAPERGS faz o acompanhamento do projeto, a avaliação da prestação de contas em relatório técnico, um pequeno terror para os pesquisadores. Sabemos disso, eu também sou pesquisador, eu também já fiz prestações de contas para a FAPERGS, e olha, eu estou me esforçando bastante para tentar melhorar essa situação. Acho que vou conseguir, um pouco, mas eu gostaria de muito mais, de avançar muito mais. No ano de 2017, nós lançamos, eu assumi a presidência da FAPERGS no início de 2017, nós lançamos editais, então, ao longo do ano de 2017, que totalizaram 38 milhões de reais, e agora em 2018, nós já lançamos diversos editais, temos mais alguns para lançar, agora em outubro, um edital de internacionalização da pós-graduação, possivelmente em novembro, ainda depende de uma resposta do CNPq, o chamado Programa Doutor e Empreendedor, eu já vou contar um pouquinho da história desse novo programa, bolsas de mestrado e doutorado, estive reunido com o Abílio, presidente da CAPES, agora na segunda-feira, e finalmente, estamos vendo a perspectiva de autorização da CAPES para lançamento de editais com os recursos dos acordos que a CAPES firmou com as fundações de amparo à pesquisa. Durante os últimos meses, a CAPES tinha suspendido totalmente novos editais por parte das FAPES, desses recursos previstos nos acordos. Mas agora, parece que para o ano que vem, a situação está um pouquinho mais ajustada e temos a sinalização que eles vão liberar, vão nos autorizar a lançar editais. Então, esse ano, nós estaremos lançando um total de mais de 45 milhões de reais em editais. É muito pouco ainda, mas, considerando a situação, acho que é uma contribuição bastante expressiva. Deixa eu contar um pouquinho desse programa aqui. e isso tem a ver então também, reforça um pouco o tema dessa fala. A contribuição dos programas de pós-graduação na inovação do desenvolvimento tecnológico. Nós estamos contribuindo de forma bastante expressiva para a produção científica, mas não muito, ou seja, muito pouco para a criação de empresas, para a geração de renda. nós temos no país um ótimo programa de pós-doutorado. Nós temos um programa chamado PNPD da Capes e o PDJ do CNPq. No total, no país, nós temos mais de 9 mil bolsas de pós-doutorado. 10% dessas bolsas estão aqui no Rio Grande do Sul. E para que servem essas bolsas de pós-doutorado? Quem tem bolsa de PNPD ou PDJ aqui? Tem algum bolsista da PNPD ou PDJ? Não, aqui não tem nenhum. Mas nós temos muitos nas nossas instituições. E para que servem? Na maioria dos casos, para o doutor ou recém-doutor continuar fazendo mais do mesmo. Não que isso seja um problema. Isso é bom, é necessário avançar com a pesquisa, produzir mais alguns artigos, contribuir para a produção científica, mas nós não temos nenhum programa que dê amparo a recém-doutores que queiram abrir uma empresa, que queiram empreender. Eu fiz esse comentário para o presidente do CNPq, em novembro, em uma reunião que eu tive com ele, em novembro do ano passado. E ele me fez uma provocação. O DIR, quem sabe tu cria lá no Rio Grande do Sul, lá na Fapergs, um programa desse tipo, para apoiar doutores e empreendedores, com umas dez ou quinze bolsas, e o CNPq dobra esse número. Eu gostei do desafio. Voltei para cá e comecei as articulações para elaborar uma proposta e aceitar o desafio do CNPq. E isso andou muito bem. Eu tive uma receptividade muito grande, fui falar com pessoas que trabalham nessa área, aqui da URGS, da PUC, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todos acharam ótima ideia, mas tinha um problema. Eu não tenho recurso, não tenho orçamento na Fapergs para criar 15 bolsas de pós-doutorado. Mas aí eu me dei conta, eu tenho um acordo com a CAPES que prevê no total 300 bolsas PNPD, bolsas de pós-doutorado. Eram 100 para esse ano, 100 para o ano que vem e 100 para o ano seguinte. Então, eu conversei com a CAPES. CAPES, que tal esse programa aqui? Posso reservar algumas bolsas desse acordo para uma outra modalidade, uma modalidade um pouquinho diferente? E a CAPES disse sim. Nós reservamos 30 bolsas da CAPES. Aí eu voltei para o CNPq. CNPq, ó, consegui. Quero a participação do CNPq também agora. Só que o CNPq é uma dificuldade financeira também brutal. demorou para me dar resposta, mas deu uma resposta positiva. Vão colocar mais 10 bolsas. Então, nós teremos um edital, programa doutor empreendedor, com 40 bolsas, bolsas de pós-doutorado, R$ 4.100 por mês, por até 24 meses, e mais recursos de custeio. Não para executar um projeto de pesquisa simples, mas sim um projeto de pesquisa que conduza a criação de uma empresa, ou que já esteja inserida numa startup, numa empresa recém-criada de base tecnológica. Então, acho que com isso nós vamos conseguir mudar um pouco e dar uma nova perspectiva para os nossos doutores, que estão se formando, esperando que surja alguma vaga, algum concurso na universidade para poder ser efetivado, para poder ser pesquisador numa instituição, numa ICT. Só que as vagas são escassas e as perspectivas para os nossos alunos são pequenas fora desse mercado. Então, espero estar criando uma nova perspectiva e espero estar estimulando a transformação de conhecimento em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento científico, tecnológico, enfim, e com isso acho que nós vamos ter um ganho significativo. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar. em um minuto só para finalizar, nós somos bastante questionados por órgãos do governo e pela sociedade como um todo. Mas esse dinheiro que é gasto em pesquisa, para começar, ela tem um erro bastante significativo na pergunta. Esse dinheiro que é gasto, não é gasto, é investido, pesquisa é investimento. Mas o que é resultado da isso? É difícil a gente responder essa pergunta de forma clara e objetiva. Mas eu posso dizer que nós estamos contribuindo para a formação de mestres e doutores, nós estamos produzindo conhecimento que se traduz em artigos publicados, produzindo tecnologias que se traduz em patentes depositadas, de alguma forma promovendo inovação através da criação de empresas, acho que temos que fazer, como já acabei de justificar, fazer mais disso aqui. Nós temos uma rede de linguadoras e parques tecnológicos bastante expressivos aqui no estado. Então, sim, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do nosso estado. E eu uso um exemplo para caracterizar a importância da pesquisa, o resultado que dá quando a gente investe em pesquisa. O exemplo de um professor que muitos de vocês certamente conhecem, o professor César Víctora, que por sinal é da minha universidade, então, um motivo de orgulho ainda maior para mim. O professor César Víctora foi, no ano passado, ele recebeu um prêmio científico no Canadá pelo resultado do trabalho dele feito aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi indicado para receber esse prêmio, enfim, e ganhadores desse prêmio são considerados como potenciais candidatos a indicação para o prêmio Nobel. Poxa, que maravilha, né? Agora temos um candidato a prêmio Nobel aqui do Rio Grande do Sul. E como é que isso se construiu? Óbvio que foi com investimento em pesquisa. O que ele fez ao longo dos anos? Ele trabalhou no estudo da importância do aleitamento materno, ele fez com que a ONU mudasse a política em nível mundial, e certamente ajudou e está ajudando a salvar vidas em todo o mundo. Milhares de vidas estão sendo salvas graças ao resultado das pesquisas feitas aqui. E as pesquisas que tiveram apoio da Fapergs. Quando ele ganhou o prêmio, nós o entrevistamos e ele declarou de que ele teve apoio da Fapergs ao longo da trajetória dele, que esse apoio foi fundamental para os resultados, para que ele pudesse alcançar os resultados. Então, eu acho que não há evidência mais clara do que essa de que investimento em pesquisa dá resultado. E eu concluo com esse lema da Fapergs, o futuro se faz com pesquisa. E eu acrescento, pesquisa se faz com recursos. Nós temos recursos humanos em número e qualidade aqui no Rio Grande do Sul. Eu só, a minha labuta diária é para tentar conseguir mais recursos financeiros para poder amparar adequadamente esses pesquisadores e para nós podermos ter um resultado ainda melhor. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigada, professor Odir, pela excelente exposição, destacando todo o potencial do Rio Grande do Sul, tanto na... Não estão ouvindo? Está ligado. Está ligado. Ah, mas certo, vocês não estavam ouvindo. Eu falo alto já, né? Está bem. Então, eu estava comentando o destaque que o professor Odir fez na sua exposição em relação a todo o potencial do Rio Grande do Sul, na formação de doutores, no número de doutores do Rio Grande do Sul e na participação na produção científica, na publicação de artigos. Então, isso tudo é muito estimulante para nós, né? Saber que o nosso Estado está nessa situação, no contexto nacional. Então, é muito interessante, né? A gente analisar esses dados e ouvir a sua explanação. Então, muito obrigada. Gostaria, então, de abrir para perguntas. Perguntas, comentários, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer o professor Júlio, eu acho que foram dados bem importantes, eu acho que nós mesmos desconhecíamos, eu falo por mim, quanto o Rio Grande do Sul representa no Rio Grande do Sul. só gostaria de saber quanto a enfermagem representa nesse, mas não temos em dados concretos, dados numéricos, mas nós temos alguns qualitários. Eu tenho os dados também da enfermagem, enfim. acho que vocês já perceberam que eu gosto bastante de dados, de números, de planilhas, de tabelas e gráficos, eu gosto muito de trabalhar com isso. Aprendi um pouco nessa minha trajetória de trabalho nos comitês assessores desde a FAPERG, depois do CNPq, e nos últimos quatro anos como coordenador da área de biotecnologia da CAPERG, nós desenvolvemos uma ferramenta, uma planilha Excel que sistematiza todas as informações, todos os dados de cada programa de pós-graduação, obviamente que fizemos isso para a área de biotecnologia, mas várias outras áreas da CAPERG também fizeram uso dessa planilha, ela é chamada de coletinha, é uma referência ao coleta de dados que nós tínhamos antes, que a avaliação na CAPES com os dados do coleta era uma coisa assim, insana, porque a gente recebia planilhas em formato PDF, ou relatórios, caixas de papel, para ler, para analisar, e aí nós há bastante tempo já criamos uma planilha Excel que onde a gente colocava os principais dados dos programas de pós-graduação, agora com a plataforma Sucupira nós conseguimos mais ou menos automatizar essa extração dos dados de cada programa de pós-graduação, e eu fiz isso ontem na noite com os dados, e eu gostaria de mostrar um pouquinho se vocês querem ver. A resolução não está muito boa, mas eu acho que são dados interessantes. aqui eu consigo, eu pego na primeira aba dessa planilha, eu tenho os dados gerais do programa, do quadriênio, a nota do programa, o ano de criação do mestrado e de doutorado, daí aqui é o número de alunos matriculados no doutorado, vocês tiveram um número mais ou menos estável, em torno de 70, 70 e poucos alunos matriculados ao longo do quadriênio, as matrículas do mestrado teve uma queda aqui, de 53 lá em 2013 para 35 em 2016, não tiveram desligamentos e abandonos nesses últimos dois anos e poucos aqui nos anos anteriores, o número de docentes permanentes ficou estável, cresceu um pouquinho no último ano do quadriênio, o número de colaboradores bastante baixo, vocês têm um percentual bem baixo de colaboradores, a CAPES permite até 30% do quadro como docentes colaboradores, o percentual de, aqui o número de dissertações de mestrado concluídas e o percentual de concluintes em relação ao número de matrículas e matriculados, então no mestrado superou a 50%, acima de 40% já é muito bom e no doutorado nos dois primeiros anos o quadriênio ficou abaixo de 20%, o desejável é sempre acima de 20% de titulação no doutorado, vocês superaram os 20% só nos dois últimos anos do quadriênio. O tempo mediano de titulação do mestrado um pouquinho superior a 25 meses e no doutorado média 48,3 meses está adequado, não tem problemas aí. O número de bolsistas de produtividade em pesquisa no CNPq foi coestável e a relação de alunos por docente caiu ao longo do quadriênio de 4,1 para 3,3 orientando-os somando mestrado e doutorado por docente do programa. Daí, nas próximas abas, aqui a gente vê a produção científica de cada um dos docentes e a gente observa aqui em cima a produção total do programa sem dupla contagem. Aqui pode ter dupla contagem, aqui em cima não tem dupla contagem. E na segunda linha é a produção científica com discentes. Vocês se destacam muito aqui, 76% da produção científica é com a participação de discentes. Isso é realmente um índice muito bom. A produção é principalmente aqui é o somatório dos 4 anos para cada docente. Principalmente B1. A1 e A2 vocês também tem uma produção expressiva mas não tão alta quanto B1. O bom é que vocês tem pouca produção em B3, B4 e B5. Isso é ótimo. É muito bom. Aqui aparecem os docentes que entraram no último ano ou que saíram. O zero quer dizer que não era docente permanente naquele ano. O 1 quer dizer que era docente permanente naquele ano. E os colaboradores. Depois a gente vê a produção em livros e capítulos de livros. Também tem um pouco contabilizado e tal. Quando tem, vários com a participação de discentes também. E aqui o somatório que mostra a participação como docente permanente ou colaborador que mostra quantos anos o docente participou no quadriênio como permanente. Aqui a participação em disciplinas. Quantas disciplinas o docente atuou em cada ano do quadriênio. O número médio de horas-aula então de cada docente. A gente vê que todos os docentes contribuíram com participaram de disciplinas como docente em disciplinas. Isso não se vê em todos os programas. nós temos muitos programas em que vários docentes só orientam, por exemplo. Não é o caso aqui. Que a gente vê também a distribuição na carga de orientação. O número de orientandos por docente. E posso dizer que está muito boa a distribuição da carga de orientação. Todos orientaram no quadriênio. Em alguns momentos do quadriênio alguns tiveram uma carga um pouco maior. mas sempre foi ajustada. Não tem nenhum desequilíbrio muito grande. Aqui a participação do docente como docente permanente em outros programas. Vocês têm poucos, só quatro docentes que participam em algum outro programa como permanentes. Então a maioria tem esse programa como seu único programa de pós-graduação. Aqui então aquela o total de artigos científicos o total de livros e capítulos de cada docente. Aqui quando a gente aqui a gente analisa nos diversos extratos acima de A2 A1 mais A2 etc. E aqui uma contabilização que eu não sei se a enfermagem faz da mesma forma. Para nós o artigo A1 vale 100 pontos A2, 85 é igual. Então aqui a gente soma a pontuação e quando a pontuação é superior no quadrinho a 600 pontos a bolinha fica verde. Quando é de 400 a 600 bolinha amarela de 200 a 400 bolinha vermelha e abaixo de 200 pontos bolinha preta. Então os coordenadores os coordenadores Exatamente. Essa planilha posso salvar posso salvar essa planilha. Posso deixar o template dessa planilha para vocês preencherem a partir disso aí. Na minha área os coordenadores gostam muito dessa planilha gostam muito das cores das bolinhas que tem um efeito muito bom muito significativo que alguns coordenadores me disseram depois que eu mostrei essa planilha preenchida nossa mas agora eu consigo ver o meu programa. Então isso ajuda sim no planejamento na gestão do programa. Aqui a gente tem a distribuição na carga de orientação então mestrados em andamento em cada ano mestrado concluído doutorado em andamento doutorado concluído e o total aqui eu vejo o número mínimo e máximo de orientações em cada ao longo do quadriênio e uma outra conta aqui que divide aquela produção total pelo número de orientandos para ver desequilíbrios docente que tem uma produção razoável chega até 600 pontos está lá com bolinha verde mas tem 12 15 orientando e aí quando a gente faz a divisão a gente vê que aqueles 600 pontos não são suficientes para quem tem uma carga de orientação tão grande então é bom ter buscar o equilíbrio entre produção científica e carga de orientação aí na área de biotecnologia a gente gera indicadores e esse é o conjunto de indicadores que nós utilizamos para avaliar os programas de pós-graduação alguns indicadores são de média considerando média de produção pelo total de docentes e outros percentual de docentes com produção acima de tal acima de 400 acima de 800 acima de 1200 pontos então isso aqui também compensa aqueles aqueles desequilíbrios muitas vezes tem um orientador que produz muito e eleva a média do programa mas ele aqui daí nos percentuais ele contribui só como uma unidade e a gente detecta essas disparidades e desequilíbrios vários outros indicadores que a área de biotecnologia utiliza a enfermagem deve usar um conjunto diferentes depois de gerado para cada programa esses indicadores a gente reúne em uma única planilha e calcula média desvio padrão e aí estabelece o que é muito bom bom, regular, fraco e insuficiente para cada indicador transforma pontos em nota soma as notas passa a régua e aí está está feita feita a avaliação né então eu consigo gerar essa planilha para qualquer programa de pós-graduação do estado do Rio Grande do Sul qualquer programa de pós-graduação do país na área de biotecnologia que são eu tenho os dados brutos a planilha Excel da Capes com os dados gerais de cada um dos programas está à disposição? sim, vou deixar uma cópia posso deixar o modelo aí e será um prazer para nós se vocês fizerem bom uso eu vou ficar muito contente muito obrigada pelo seu interesse em fazer essa análise dos dados do nosso programa porque é uma contribuição excelente nós estamos justamente discutindo nossas perspectivas eu estava conversando com o professor Odir antes do início da palestra quando nós estávamos aguardando para começar as atividades e ele comentou que ele tinha olhado para os nossos dados e viu que o nosso conceito é 5 e estávamos conversando sobre o que que faltou na avaliação padrional para que nós obtivéssemos o conceito 6 então com certeza essa sua análise vai contribuir muito conosco principalmente pelo formato da planilha que nós estamos justamente no momento agora durante este quadriênio para fazer uma análise a partir de toda a nossa trajetória até este momento pensando nas nossas perspectivas futuras e já estamos desde ontem falando a respeito do conceito 6 da nota 6 e precisamos também fazer um planejamento sobre o que vamos priorizar em relação às nossas necessidades já identificadas e os critérios que são valorizados para a obtenção dessa nota quando eu vi e já estou mais ou menos acostumado a ver quando eu extraio os dados só dá uma passar o olho que a gente já vê a característica do programa já vê mais ou menos programas que são 3, 4, 5 6 e 7 e eu acho que certamente foi um 5 bem forte bem robusto e certamente não faltou muito para chegar aos 6 porque um programa dá para ver que tem qualidade esse programa um programa muito bom realmente vocês estão de parabéns eu acho que com um pouquinho mais de esforço vocês vão chegar lá com certeza isso aí um pouquinho mais de esforço obrigada pelo estímulo mais alguma pergunta como nós já estamos no horário então eu agradeço a presença de todos muito obrigada professor Odir e foi um prazer tê-lo aqui e um prazer poder assistir a sua apresentação e muito obrigada pelo seu interesse na nossa área e no nosso programa Obrigada Bom, boa tarde dando continuidade a nossa programação agora vai iniciar a mesa redonda ética na pesquisa e na prática do cuidado à saúde então eu gostaria de convidar o professor Franco Carnevale é enfermeiro psicólogo especialista em ética clínica é professor titular Intragram School Nursing é membro associado da faculdade de medicina e pediatria e da unidade ética biomédica da Universidade de Maguil em Montreal Canadá atualmente é co-presidente do comitê de ética pediátrico consultor de enfermagem e membro associado do cuidados críticos pediátrico no centro de saúde da Universidade de Maguil e hospital infantil de Montreal professor o professor convidamos o professor Luiz Evandro Hicksheim que possui graduação possui graduação em licenciatura e bacharelado mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul atualmente é professor da faculdade de filosofia e ciências humanas da Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul lecionando nos cursos de filosofia e direito e a professora Vera Regina Valdor possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mestre em educação na Universidade Federal de Educação do Rio Grande do Sul e doutorado em educação em enfermagem Future College Columbia University dos Estados Unidos atualmente escritor e dedica-se a palestras e cursos na área de enfermagem em nível nacional e internacional Então assim é com muito prazer que nós temos os nossos convidados agradecemos muito a presença deles e nós vamos iniciar a nossa apresentação pedindo então para o professor eu acho que o professor Evandro talvez vamos começar com o professor Evandro e depois a gente vai ter que sair da mesa para poder dar as apresentações então agradeço a Regina também por nos ajudar aqui na tradução e aí o professor Alô, boa tarde, saúdo ao corpo docente, coordenação, estudantes do mestrado e doutorado em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Francisco Carnevale, a professora Vera Waldon, professor, acho eu, emérita desta casa. Eu gostaria de agradecer, sobretudo, a oportunidade de estar aqui com vocês e refletir um pouquinho sobre o cuidado, interfaces da ética no cuidado e na pesquisa em saúde, talvez com ênfase no cuidado. A ética é uma reflexão sobre o agir humano, na consideração da vida boa ou na consideração do dever ou na consideração da convivência. Eu gosto muito da perspectiva rikeriana. Nós, quando descobrimos no outro alguém como nós, somos capazes de interagir. Eu sempre busco como fundamentação, só para a orientação desta breve comunicação, um livro muito importante, o si mesmo como o outro. Sobre a questão da ética, normalmente nós fazemos uma oposição entre ética de princípios e ética do cuidado. Laurence Kohlberg, psicólogo que realizou pesquisas do desenvolvimento moral, afirmava que a autonomia seria conquistada após um longo período de experiências no quinto e sexto estágio, estágio pós-convencional. O cuidado aparece como tema a partir de Carol Gilligan, na psicologia do desenvolvimento moral. Ela está a conta que as jovens, as mulheres, à época entrevistadas, tinham maior dificuldade de se posicionar a partir de princípios em relação aos casos estudados. A Carol Gilligan, na realidade, apontou que as mulheres tendem a desenvolver-se mais na direção do cuidado, o que não implica propriamente uma diferenciação entre homens e mulheres, mas apenas acrescentaria em uma direção do desenvolvimento das capacidades morais, capacidades cognitivas morais, e ela acrescenta, sobretudo, a capacidade de observação e de contextualização a partir das quais os princípios precisam ser aplicados nas diversas situações. Eu digo isso porque muitas vezes opomos a ética de caráter deontológica com o cuidado. Eu diria que o cuidado, mais do que propriamente uma ética, é um modo de ser no mundo. Eu baseio naquilo que li em Ser e Tempo, escrito por Martin Heidegger. Se a existência é o dado imediato, nós buscamos aquelas características da existência. O Heidegger descreve muitas dessas características. O ser humano é no mundo, ele entende, tende a evadir-se da finitude, da morte, chama isso de decadência. Mas ele diz que há uma característica fundamental que define o ser humano, e essa característica é o cuidado. Por quê? Pela anterioridade do cuidado. Quando pensamos, quando escolhemos, quando realizamos, quando agimos, seja na vida teórica ou na vida prática, lá está o cuidado. Porque junto do cuidado está uma interrogação. Que sentido conferir a minha existência individual e coletiva? A resposta à finitude, portanto, é o cuidado. Por isso que esse dilema entre ética de princípios e ética do cuidado não tem muito sentido. O cuidado é uma resposta à finitude. Precisamos de princípios para orientar as ações cuidantes. O cuidado, portanto, nada mais é do que, enquanto resposta, tornar o mundo habitável convivendo com outros seres humanos, ajudando-nos uns aos outros. Nessa perspectiva, de fato, ninguém pode colocar-se na frente. Ninguém pode cuidar a si mesmo. Tem uma expressão que às vezes na enfermagem é recorrente, o autocuidado. Em realidade, não existe autocuidado, existe o cuidado. Quando eu cuido de mim, cuido do outro. Quando eu cuido do outro, cuido de mim. Eu nunca posso me colocar à frente, nem considerar que outros estão atrás. Estamos sempre juntos nesta ação de tornar o mundo habitável. E o cuidado nesta direção pode ser entendido como preocupação, e a palavra alemã é besorgue. Bom, amanhã haverá uma comemoração em relação ao aniversário da minha mãe, que cumpre 80 anos, 85 anos, perdão, tem que produzir um almoço para ela. Hoje à noite, depois da faculdade, passo no supermercado. No cotidiano da vida, nós nos preocupamos em gestar as respostas que permitem continuarmos existindo, gozarmos da vida boa. Uma outra dimensão do cuidado é a firsorgue, a solicitude. É a dimensão que consiste em acolher o outro. Na medida em que tornamos o mundo habitável, nos preocupamos, antecipamos e respondemos às necessidades, temos em vista a acolhida do outro. Das coisas, nós ocupamos. Com os outros, nós preocupamos. Os outros, nós acolhemos. Tem dois modos extremos de cuidar e nós oscilamos entre esses dois modos. O cuidado liberador e o cuidado substitutivo. No cuidado substitutivo, anteponho-me ao outro para substituí-lo na ação de cuidar de si mesmo. Nesse aspecto, o cuidado liberador é o contrário. Eu me anteponho ao outro para que ele conquiste ou recupere a capacidade de cuidar de si mesmo. Um exemplo. É muito mais fácil cuidar de um paciente no leito do que ajudá-lo, por exemplo, a suerguer-se, caminhar até o banheiro. Muitas vezes até substituímos os pais, ou melhor, os pais muitas vezes não permitem que os filhos enfrentem o risco da vida e não preparam os filhos para que sejam capazes de cuidar de si mesmos. O horizonte ético do cuidado é o cuidado liberador. Uma observação. Quando falamos em tecnologias, elas são mediações. E elas são importantes. Nós não vivemos sem as tecnologias, mas há um problema. As tecnologias muitas vezes interferem no nosso modo de ser. Nós atribuímos às tecnologias responsabilidades que são nossas enquanto seres humanos. Um diagnóstico nunca pode ser realizado a partir simplesmente de exames. O autor do diagnóstico, propriamente, no caso, é o médico. Ele que deve fazer uma boa consulta e solicitar os exames corretos, interpretá-los também corretamente. E fazer isso considerando o protagonismo da própria pessoa que o procura. Nesse aspecto, as tecnologias estão aí para ajudar. Elas não vêm substituir as pessoas na ação de cuidar. É próprio do homem destinar-se, realizar a sua existência. As tecnologias, a partir das suas maravilhosas possibilidades, muitas vezes inibem o cuidado. Transferimos a técnica à ação de cuidar. Então, para resumir, ética de princípios supõe o cuidado. E o cuidado precisa das mediações que são dadas pelos princípios. Eu continuei tentando fazer um pequeno resumo daquilo que consiste o cuidar e suas implicações éticas. Se o cuidado é uma atitude, a enfermagem é, ao mesmo tempo, arte e, sobretudo, capacidade de acolher. O enfermeiro tem que preparar-se para acolher, de fato, com todas as possibilidades que a ciência lhe oferece. Mas sempre na consideração de que ele trata com pessoas, e não com pacientes, muito menos com clientes. Kant já dizia, a pessoa é dotada de uma dignidade tal, que ela não pode ser comparada a coisas. Justamente, o enfermeiro trabalha com pessoas naquele momento no qual a vulnerabilidade aparece, sobretudo na doença. Interessante que, muitas vezes, a doença desaparece e o sofrimento continua. Obviamente, sobretudo no que diz respeito à hospitalização, ou até nos cuidados em casa, sejam cuidados tendo em vista a recuperação, cuidados paliativos, lidar com o fenômeno da doença é complicado, porque há uma desintegração. O indivíduo é convidado a se reintegrar. E a ação do enfermeiro, ou até do cuidador doméstico, que precisaria de uma formação, de um apoio psicológico, de enfermagem, médico, de fato, deveria possibilitar àquelas pessoas o máximo de dignidade e autonomia possíveis naquela situação. No sentido de que, de fato, as ações cuidantes devem promover a autonomia do indivíduo. Para tanto, o cuidado implica em considerar as particularidades de cada pessoa. Ao mesmo tempo, o cuidado não deve iludir os indivíduos, mas não deve negar a esperança. O cuidado implica em beneficência, mas na direção da autonomia. O cuidado implica não apenas responsabilidade por parte do cuidador, mas também otimizar a responsabilidade das pessoas beneficiadas. O cuidado, enquanto modalidade interpessoal, comporta fenomenologicamente uma simetria. No sentido de que o cuidador está em uma posição diferenciada daquele que é cuidado. Se a simetria é um dado fenomênico, o horizonte ético é o restabelecimento da simetria. Em determinado momento, quem cuida deve ser passivo para que aquela pessoa beneficiada se torne ativa e consiga ajudar, de fato, quem vive um momento especial de sua vida, a recuperar a capacidade de cuidar desse medo tanto quanto seja possível. Eu tenho, por experiência própria, na minha família, pessoas que passaram por acidentes vasculares, passaram por acidentes vasculares cerebrais e que, mesmo com sequelas, viveram muito tempo de pessoas que ainda vivem. Graças a enfermeiros, a médicos, a pessoas lá de casa que ajudaram essas pessoas. Obviamente que a prática do cuidado é uma prática de proximidade, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser invasiva. Ela tem que respeitar a intimidade da pessoa que, de fato, está sobre a responsabilidade de um enfermeiro, de um médico, até dos familiares. O cuidado, sobretudo, é uma modalidade comunicativa. Por isso, a linguagem não verbal é tão importante. Às vezes, não falar e perceber o que um olhar diz, um gesto diz, é muito importante. O cuidado exige ternura, saber tocar nas pessoas, não ser invasivo, falei antes, diante de um procedimento, como deve agir, por exemplo, um enfermeiro no seu cotidiano. Eu acho que isso é muito importante. O cuidado, sobretudo, supõe algo que é muito importante. Agora eu já vou caminhando, quem sabe, para fechar os quatro momentos desta pequena fala. Quando cuidamos, precisamos estar presentes, tem que haver intencionalidade. Então, presença e intencionalidade é fundamental na ação cuidante. Na ação pedagógica também. Temos uma colega que fez o doutorado agora em pedagogia e buscou a noção de cuidado em enfermagem e trouxe para a educação. Criou a noção de cuidado pedagógico. Uma colega muito querida, Rosário. Um professor tem que estar atento a si, aquilo que acontece na sala de aula e a cada um dos alunos. Muitas vezes o momento mais importante não é o da sala de aula, mas depois da sala de aula, quando conversamos com os alunos. Isso é cuidar, isso é ser professor, é ser educador, é ser gente. Mas, então, eu diria que o fundamental para que, de fato, as tecnologias, a própria pesquisa, o cuidado seja exercido a partir das nossas formações, o que é fundamental é uma contínua humanização daquelas pessoas que cuidam. Eu tenho um pequeno texto escrito pela professora Luísa Akiko Komura Oga, que fala que a humanização no cuidado, a humanização da assistência em saúde supõe a compreensão daquilo que nós somos. Um retorno à subjetividade e um preparar-se a partir da humanização para acolher as pessoas que vêm até nós. Só para fazer uma pequena contextualização e entrar naquilo que eu acho fundamental. Nós estamos, muitas vezes, preocupados com assepsia, com desinfecção, com utilização de novos procedimentos, com atendimento de demandas de saúde as mais variadas, com extensão do atendimento primário em saúde, com tanta coisa. Sabemos que a humanização, até um programa do Ministério da Saúde, que fala sobre humanização, sabemos que a humanização solicita ambientes limpos, acolhida adequada, capacidade técnica, maturidade psicológica, mas a humanização do atendimento em saúde solicita, sobretudo, o autoconhecimento que deve ser realizado por todos aqueles que são agentes, que são enfermeiros, que são técnicos, médicos. Essa pergunta, quem sou? Quais são minhas competências? Quais são meus limites? Quais são as minhas resistências que, no decorrer da vida, de fato, vão me ferindo? Quais são as emoções que não foram trabalhadas? Um relacionamento interpessoal adequado solicita que conheça a mim mesmo, minhas qualidades, meus limites, minha vida emocional e, sobretudo, minhas resistências. As profissões mais estressantes são as profissões de professor e de enfermeiro. E poucas vezes os enfermeiros se reúnem para conversar sobre as suas questões. Isso poucas vezes se faz. Aliás, uma observação até. Quando nós percebemos pessoas que têm possibilidade de êxito após uma internação chegarem a óbito, nunca se fez um exame do quanto o estresse hospitalar pode ser elemento de comorbidade. Quem se dá conta disso muitas vezes é o enfermeiro que está lá, ou o técnico de enfermagem. E uma observação, que bom que os enfermeiros saíssem do curso de graduação para serem enfermeiros, e não burocratas, né? Atrás de uma mesa, preenchendo formulários ou coisa parecida. Parece que a tecnoburocracia não vem a favor da saudável tecnologia. O enfermeiro é aquele que acolhe, aquele que anima, aquele que está presente diante dos seus técnicos, é aquele que pesquisa, aquele que tem formação técnica rigorosa, científica, mas sobretudo é aquele que sabe animar, tá? E justamente por isso, as resistências, elas podem ser de alguma forma trabalhadas na medida em que, de fato, há um ambiente propício para que nós consigamos abrir o nosso coração, a nossa mente. Na realidade, há uma sobrecarga tão grande de trabalho. Tem hospitais nos quais os técnicos de enfermagem têm que atender dez pacientes por manhã e considerando muitas vezes que se auxiliem, são vinte pacientes que são atendidos, né? Então, apesar disso tudo, acredito eu, o enfermeiro faz diferença. Porque é ele que está a cabeça do paciente nos hospitais. É ele que pode fazer diferença também lá, né? Na unidade básica de saúde. É ele que tem essa visão, de fato, ampla, sistemática, holística, né? Do que consiste a saúde ligando à totalidade da vida humana. Portanto, nas ações profissionais em saúde, nas práticas clínicas, nas ações preventivas em saúde, ou até na pesquisa, o cuidado é sempre presente. Pela sua anterioridade. Pelo fato de que o cuidado, justamente, é realizado na medida em que nos mantém na existência. Eu diria outra coisa. A relação entre profissionais de saúde e pessoas beneficiadas tem que ser, sobretudo, mais do que um mero encontro formal, perdão, tem que ser, mais do que uma mera relação formal, um encontro. Que as pessoas sejam capazes de se revelar, sejam capazes de se apresentar, ser acolhidas e ser atendidas. Há encontros entre profissionais e pessoas atendidas. Não simplesmente em relações protocolares. Desejamos ajudar, prevendo, atendendo, pesquisando, exercendo o cuidado. Sobretudo isso. O paciente, sobretudo, é alguém. A humanização da atenção em saúde visibiliza o cuidado via intenção, intencionalidade e autoconhecimento. Na realidade, né? Eu separei para encerrar apenas uma pequena observação. O ser aí no mundo, no exercício do cuidado, desenvolve a atitude originária do existir. Ao cuidar, convida os outros seres humanos ao cuidar. O ser humano, ao cuidar, cuida de si para poder ajudar os outros a manterem ou recuperarem a capacidade para o cuidar. O cuidado é a atitude na vida, que supõe valorização de si mesmo e do outro. Quem cuida se importa, se preocupa. Aquele que cuida sabe que é corresponsável, sendo capaz, sublinhamos, de acolher e promover. Quer dizer, cuidar de si, cuidar do outro e deixar de cuidar é o modo de ser do mundo. O modo de ser que escuta, acolhe e promove. O modo de ser que enriquece, sobremaneira o cuidador, imprimindo sentido e intensidade a todos os seres. Então, nós referimos os seguintes temas para encerrar. A ideia de que, de fato, não há oposição entre ética de princípios e ética do cuidado. A ideia de que o cuidado é um modo de ser. A compreensão de que o cuidado implica em proximidade, todas aquelas observações que foram feitas. E, sobretudo, a atenção para consigo mesmo é fundamental. As relações entre profissionais da saúde e pessoas beneficiadas supõem a humanização desses profissionais. Mesmo que, muitas vezes, os ambientes sejam hostisos, que institucionalmente seja difícil de trabalhar, que os recursos sejam insuficientes. Nós podemos fazer diferente. Acredito que, sobretudo, os enfermeiros podem fazer diferente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Agora eu estou falando francês com ele, aqui praticando, vou ficar super exímena. Boa tarde. A Graça me pediu para ajudar com a compreensão, não a tradução, porque eu não sou tradutora. Então eu vou falar alguma coisa em português do que ele vai dizer em inglês. E eu queria pedir para a plateia que se tiverem dúvidas, levantem a mão. E também que eu traduzi algum termo, ontem eu traduzi um termo que não traduzi certo, porque nem todos os termos que ele usa são termos que eu trabalho. Então se os colegas tiverem algum termo que eu não traduzi de forma adequada, me ajudem, levantem a mão e dizem, ó Regina, não é assim, não é. Ontem passou Knowledge Translation, que ele vai falar hoje também, que é a translação do cuidado, já estou corrigindo hoje, que ontem eu traduzi, do conhecimento, desculpe, ontem eu já traduzi errado. Então me ajudem também se algum termo eu não traduzi de forma correta. I am sorry for the English. To begin, I want to just say a special thank you to Professora Elena, who this morning organized several meetings at the hospital in Pediatria, and we had many fantastic, intense discussions. And I'm very grateful we had an opportunity to try to apply some of the complex ideas that we have been discussing here. Thank you. Obrigado. I don't, I wish I wasn't following the presentation you just heard. That was a fantastic presentation. Your passion and the vision of the moral dimensions of nursing is so important in the way you've highlighted, even though I don't speak Portuguese. It was very inspiring to hear. It will correspond with a concept that I will speak about tomorrow, about the idea of nurses as a moral agent, agente morale. So tomorrow we will talk about that. I feel my presentation right now is going to be really boring, because that's such an exciting topic. What I will talk about now is ethics in everyday practice. You want to say something? One of my jobs is, I am a consultant in clinical ethics. So I am called, sometimes, to assist with the reconciliation of an ethical dilemma. Ele é um consultor em ética e na clínica, então ele é muitas vezes chamado para fazer essa ajuda na questão ética dos casos. So to begin, I'm going to show you five situations. Vai mostrar cinco situações, então. I apologize, the presentation of the situation is superficial because of a limited time. Ele está superficial a apresentação por causa do tempo que eu curto. So I will let you read, I don't think it's in... Desculpe para o português é terrible. Desculpe para o português é um comentário. O… E as you read these cases, ask yourself, what should I do? Enquanto se estarem lendo, se perguntem o que eu deveria fazer. E talvez você nunca veja situações como essa aqui. Cada dia, em nosso trabalho, nós confrontamos muitas situações difíceis. Em everyday ethics, nós confrontamos questões sobre paternalism e consentos. O que é a correcta limitação de tratamento no fim de vida? Como nós respectamos a privacidade e a confidência? O que é a correcta limitação de tratamento? Como nós trazemos terapias ignoradoras em uma maneira respeitável para as pessoas que estamos usando? O que é a correcta limitação para explicar que uma errada errada aconteceu no fim de vida? E em minhas consultas, para mim, a mais difícil situação é ethical problemas relacionados com cultural diversidade. Quando há diferentes ideias culturais sobre o que é injusto e injusto. Isso é tão difícil. Não sei se você quiser sumar. Está tudo explicado. Só disse que o mais difícil para ele são as questões culturais. Não sei se você quiser. There are many places where we can get help to learn how to work with ethical dilemmas. One is not enough. You really need a combination of multiple dimensions, because ethical dilemmas usually have multiple dimensions. You need to start with a quadros philosophicos. You need to clarify what is your vision of ethics and good practice. I'm going to explain that a bit. You need to know what are the ethical and the legal norms that need to be applied in a specific situation. And then sometimes there are some models that you can use to help you analyze a situation and help you find a good decision or a decision that's not too bad, because sometimes there is no good option. So, is that okay? Do we continue? Do you want to say? Yes. Yes. He said that he can use these three, and in the last one he said that he can use these models to make decisions that are not too bad, because sometimes there is no good decision. So, when we look at the quadros philosophicos, in the Anglo-Saxon world, principalism, principism, is the most popular. And we heard a little bit about principles just now. Autonomia. I'm not even going to say these other ones, because of beneficia, non-maleficia, and justitia. You know these. You have heard these. So, this is helpful. This is important. This is a popular approach, but it is also criticized. It is criticized because maybe it puts too much importance on autonomy. There are complex relationships, as we just heard now, that are involved in an ethical dilemma. And autonomy, in some cultures, is not seen in the same way. There are some people in different cultures and in different countries developing principalism that are more adapted to the local culture, as you have here in Brazil. You have many, many important works, and I am not an expert to be able to give you a synthesis of all of those. But there are other philosophical quadros that are not just principalism. In the courses that I teach in Montreal, we look at Etica Relacional, which is based on the ideas of Gilligan and Cuidado. And nursing has been a leader in the development of relational ethics. That the solutions to ethical problems have to be paying attention to how relationships will be affected. I am happy to answer questions. This is just a bit of an introduction to some of these ideas, and I am happy to discuss anyone that interests you. Another quadro of Philosophicos is Etica Narrativa. This is understanding that everyone's life is a story. And you ask someone about their story. And as you learn about their story, you can learn about what are their values, what are their goals, what is important to them. So, but quadro philosophical is too general. It's very abstract. It's not going to help you know what to do. And so we have many normas in law and in ethics that give us some more orientamento on what to do. Does that make sense? Orientamento? Orientation? Orientação. Orientado. Orientado. A little bit of Italian, a little bit of that. So, in law and in ethics, autonomia is an incredibly important norm. That it needs to be promoted and respected. It's in the code of ethics. And I want to take a couple of minutes, and maybe here I'm going to need some translation. I want to take a couple of minutes to explain this slide. It's one of the most important ones in my presentation. Did you want to... okay. Do you want... I'll make a summary. I don't think they hear... Oh, no... It's down, though. It's down, but I don't know. It's down. It's down, though. There was a pin of theicon here. It's down there. First, he presented the principles and said that there was a emphasis on autonomy. Ele falou que havia uma crítica dessa ênfase na autonomia, aqueles princípios todos que a gente conhece, a autonomia, a beneficência, aqueles outros. Então, ele disse que havia uma crítica porque, às vezes, se dava muito ênfase na autonomia. Depois, ele apresentou aquela questão da ética relacional, que é o que ele usa, e a narrativa relacional, que ele enfatizou o papel da enfermagem, e a narrativa que valoriza a história das pessoas, a história de vida delas, que é por onde a gente pode aprender sobre os valores e a cultura dessa pessoa. E agora ele está apresentando esse aqui, que são essas normas éticas e legais. Então, se nós tomamos a norma do consentimento, há diferentes formas de operacionalizar. depending on the condition of the person. Under normal circumstances, it's, we use free and informed consent. Consentimento, libro e clarecido. So, that means that they are free to choose, without pressure from other people, and they have the information that they need. That is the usual way we operationalize consentimento. When the person is not able to make a decision because of their disease, or maybe because of medication, then we use julgamento substituto. Was that correct? I don't know. I don't know. I don't know. So, what does that mean? That means that someone else will decide for the person, but will decide according to the wishes of that person. And this is important. So, when there is a decidore substituado, I don't know how you say that, substitute decision maker. É uma pessoa que substitui para tomar decisão. A pessoa teria que escolher da forma como aquela pessoa escolheria, para tomar decisão conforme a pessoa tomaria. E isso é para tentar manter a continuidade da sua autonomia, mesmo quando elas não podem falar. É para tentar manter a continuidade da sua autonomia, mesmo quando a pessoa não pode falar. E isso é incrivelmente difícil. Eu acredito. Porque, para a família, o que a pessoa quer, às vezes, não é o que você quer. Se é a sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, sua filha, seu filho adulto, seu filho, você tem seus próprios desejos. Você não quer que eles morrem, por exemplo. Mas isso é o que é o requerimento legal. Ele diz que nem sempre é a pessoa que está decidindo que é a mesma coisa que o paciente, mas esse é o requisito legal é esse, que a pessoa decida pela outra. Então, para a childe ou para a adulta, onde nós não sabemos o que os seus desejos são, então, nós usamos o conceito de best-interesse, maior interesse. Então, para a childe, por exemplo, porque eles nunca chegam no idade legal de capacidade, um pai deveria fazer uma decisão que está no melhor interesse de aquele filho. Quando é uma pessoa, uma criança, uma pessoa que nunca expressou o seu desejo, então, se usa esse princípio do melhor interesse. Mas há uma questão. Mas há um problema. Best-interesse não é o objetivo. O que é o melhor interesse de um filho sempre envolvemos uma avaliação de valores. É melhor viver mais? Ou é melhor viver bem? Então, ele diz que, mas isso é difícil de fazer, essa avaliação é difícil porque tem, ela é muito subjetiva, então existe um julgamento, né, e não se sabe o que é melhor, que às vezes por uma criança o que é melhor, é melhor ela viver menos ou ela ter melhor qualidade de vida. We usually say the way to define the best interests of a child is to find an equilibrium of the benefits and the burdens, the good and the bad, if we do this or if we do that. Então, se usa esse equilíbrio entre a burden, fazer um equilíbrio entre as vantagens e desvantagens, né, de tomar aquela decisão. And the decision that will give the best proportion of benefits, advantage compared to disadvantage, is considered in the child's best interests. Então, aquela decisão que tiver mais vantagem do que desvantagem é considerada no melhor interesse, então, da criança ou da pessoa. O problema é que quando ele faz uma consultoria em pediatria, todo mundo tem uma ideia, cada que é o melhor interesse daquela criança. And the work that we're doing, the voice of the child, the research that we're doing, that I've told you about, what we're trying to do is see how much the child could participate in a discussion about their interests. E a pesquisa que ele tá fazendo é de ver o quanto que a criança pode participar na decisão do seu melhor interesse, né, do que é melhor para si. And when possible, we are trying to also promote the use of a sentimento. When someone is not autonomous to give consentimento, we should at least try to explain, give the information, and try to get their voluntary cooperation. E uma parte da pesquisa também é tentar conseguir o assentimento, que é quando a pessoa, a pessoa, ela ainda não decide, né, ou não decide sobre, sobre, não toma decisão sobre o que vai ser feito, né, que ela tenha uma atitude que ela possa colaborar, que ela dê esse sentimento no sentido de que ela esteja de acordo, né, e colabore com o que vai ser feito. Now I'm just gonna go very quickly over some other points. So for example, when we talk about consent, we have to evaluate the person's capacity to give consent. And these are all the conditions that you need to make sure that the person can understand, for them to give a free and informed consent. I will not explain in detail the importance of privacy and confidentiality, but it is a very important dimension of ethical practice. We have very strict conditions under which it is acceptable to break confidentiality. And I think most of you are aware of that. I want to spend a few minutes talking about an area where ethics is the most difficult, and that's in life and death, decisions. Did you wanna... Decisions at the end of life, life and death. Ok. Ele disse que... Ele vai falar sobre um ponto que é bem difícil nas questões éticas, que é a decisão da vida ou morte, né. Quando ele começou a trabalhar com terapia intensiva, eles não tinham essa ideia, nem discutiam se continuaria o tratamento ou não. Então, a ideia era fazer o melhor pelos pacientes. But as the years passed, many, many situations created disagreements where people, patients and families and professionals felt it was an indignity to continue with aggressive treatment. Então, depois surgiram essas situações onde os pacientes, as famílias e os profissionais, a equipe, começou a compreender que algumas situações eram, já eram, geravam uma indignidade, né, continuar um tratamento agressivo com a pessoa. So, the general view is that all medical treatments could be stopped if the patient refuses or if it's contrary to the best interest of a child. Eles, então, chegaram a essa conclusão de que o tratamento poderia ser interrompido se fosse para o... como é o melhor... Ou se fosse pelo melhor proveito ou se o paciente recusasse, né. Melhor benefício, né. Eu às vezes me perco o melhor interesse. Então, eu esqueço dela. So, we could stop a respirator, take out the tube, we could not do cardiac compressions, and we could take away gavage. The... Uh-huh. Is that what you say, gavage? É. It's very controversial. Eu não mento. Eu não mento. But if it's... If the family says no, if you have an evaluation and you think it's not in a child's best interest to continue the gavage, because maybe they have severe spasms, they have severe disability. It is considered legally and ethically permissible in Canada and the United States. This is very sensitive. I... You'll have to evaluate for Brazil. But even for the gavage, it's a medical treatment. And, um, as they say, even Pope John Paul II refused a gavage. So, um, it's not obligatory to force nutrition and hydration. Uh-huh. Então, ele disse que algumas coisas começaram a ser, a não ser feitas, né? Que a gente sabe, a recuperação, né? Do paciente em parada cardíaca, cardiorrespiratória, e, 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 ou retirar a respiração, né? E, agora, ele estava falando da questão da alimentação por sonda, né? Que também, ele falou até que o próprio Papa recusou, né? A alimentação por sonda. E, nos Estados Unidos e no Canadá, isso se faz, apesar de que seja uma coisa bem, bem, um assunto bem discutido, né? Um assunto bem controverso, né? Então, sedação e analgésia em prejuízo paliativo. Ele disse que está falando agora da questão da sedação, né? Se está certo a gente administrar a sedação, mesmo que vá diminuir a capacidade respiratória. Então, em palliative care, nós temos a principle de palliative sedação, sedação paliativa, onde o objetivo é dar toda a medicação que é necessário para confortar a paciente, mesmo se ela puder supressar a função cardiorespiratória. Ela puder causar a morte. Mesmo que o objetivo não seja causar a morte, ela pode ser, ethicamente e legalmente, permissível. Então, ele disse que essa sedação e todo o tratamento que é para dar conforto para o paciente, que no Canadá isso é considerado eticamente correto, né? E que, mesmo que o paciente morra a partir disso, porque diminui a capacidade cardiorespiratória, isso é considerado certo porque o princípio é da questão do conforto do paciente. Então, é diferente da eutanasia, porque na eutanasia você dá uma medicação com a intenção de parar a vida. É diferente da eutanasia, porque a eutanasia a gente usa uma medicação com a intenção de terminar a vida, ele disse, de matar. Isso. 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 É. Isso. É. Isso. Exatamente. Isso. Mas pode ter como consequência a morte. Então, essa é a lógica, mas emocionante, muito complicada. É muito difícil. Eu tenho dado a morfina e então a criança morre. Eu sei que eu fiz a melhor coisa, mas eu sinto mal. Então, nós temos que entender que isso são muito difíceis. áreas, mas o que é importante é que as pessoas não estão sofrendo porque nós estamos com medo da respiração, quando nós sabemos que eles morrerão em breve, de qualquer forma. Daí ele diz que é horrível se a pessoa, se o profissional administra a morfina, por exemplo, e a criança morre, ele se sente mal com isso. Mas que ele tem que ter essa compreensão de que está usando essa medicação para dar conforto. E, às vezes, o paciente ia morrer de qualquer forma e o objetivo é diminuir esse sofrimento. A big challenge we have is, what is sofrimento? We talk about sofrimento. We give medications to help sofrimento. But nobody agrees what it is. I published an article on this. Sofrimento is existential. And it cannot be evaluated. The best, when possible, is to have the person explain it to you, when possible. This is a big problem in palliative care and in so many other situations, is that we try to take care of suffering, but it's a very abstract concept. Ele diz que o difícil é saber o que é sofrimento, né? Porque é um conceito muito abstrato. Então, avaliar esse sofrimento e tomar uma atitude em relação a esse sofrimento é uma coisa muito difícil. E ele tem uma publicação sobre isso. Outro dilema e outro desafio é quando há diferenças culturais ou religiosas. Você está tentando explicar com a linguagem da ciência, e a pessoa está entendendo com a linguagem de Deus e milagres. A outra coisa difícil é a questão cultural, né? Que o profissional está explicando com a linguagem da ciência, e a paciente está entendendo com a linguagem das religiões, de Deus. Então, o meu trabalho como eticista é, muitas vezes, para ajudar a todos a entender as fundações dos seus pensamentos. O trabalho dele como eticista? Como é? Como é? Como é? Não é, não. Eticista? Eu não queria dizer uma bobagem, né? Eticista existe? Existe? Ah, eu não conhecia, né? Então, o trabalho dele como eticista é fazer as pessoas chegarem nessa compreensão dos fundamentos, né? Das suas crenças, dos seus valores. Em italiano, eticista. Eu estou quase terminada. Eu falei sobre quadros filosóficos. Eu falei sobre normas. Um, e... to help analyze an ethical situation. So here is one example. It's online. This is excellent. This is a very respected etichista. And each step, there are many more instructions when you go and read about the model. This is just one example. When I teach ethics, we have more than 20 of these that we teach. He says that these are the principles, but each one has more than 20 sub-items to evaluate each one of them. Each time he uses, he uses a series of... This is a model that I published using a hermeneutica. Is that correct? Hermeneutica. So it's an approach, it's like an anthropological analysis of what are the foundations, the preoccupations of the different people. And then we engage a process. In French, we say rapprochima. In Italian, riavicinamento. To try to... How do you say that? Riavicinamento. Approximation. Riapproximation. Reconciliazione. The idea is when you help everybody understand what is their preoccupation, already you will have less conflict because everybody sees they are trying to do good. You then try to find a strategy that everybody can live with. So I published this last year. Here are just some technical strategies for ethical situations. Have discussions in your team and look at how you can do a consulta ética with an eticista or comité, comité d'etica clinica. And sometimes we do consulta d'etica infirmation. I think that's everything. Thank you for your patience. A comissão organizadora, pelo convite, é uma honra e é uma... Como é que eu vou dizer? Uma emoção estar aqui de novo na Escola de Enfermagem, que foi onde eu estudei, não nesse prédio, que é o nosso saudoso prédio mais adiante, ali na Oswaldo Aranha, mas estar aqui de novo e ver algumas carinhas familiares e estar aqui com vocês contando um pouquinho da minha experiência. Eu não sou nada da área ética, mas como o cuidado para mim é a ética de enfermagem, naturalmente isso vem de forma mesmo natural. Para quem não conhece muito o meu trabalho, só para explicar um pouco, eu considero o cuidado de raiz filosófica, como eu abordo e proposto, eu o proponho como uma base de conhecimento para a enfermagem, como a base de conhecimento. E, embora nós transitemos em vários paradigmas, eu e enfermeiras usam atualmente muitas, um mix de alguns paradigmas, em função também da nossa cultura, e da cultura mais, que eu digo, hospitalar, e do setor de saúde. Então, por vezes, nós somos forçados a misturar alguns paradigmas, mesmo que, às vezes, eles não sejam sincrônicos. E, dentro desta parte, eu tenho abordado mais as minhas exposições sobre o cuidado numa vertente, utilizando dois itinerários, que é o aspecto fenomenológico e o aspecto dualismo, compreendendo o ser como um ser existencial e como um ser que está aí no mundo, mas que faz parte de um todo e que esse ser é um todo, como meio ambiente. Eu adoto muito a questão do cuidado, não só o cuidado de si, mas do outro e do meio, principalmente nesta parte que hoje está bastante em voga, mas que, há uns anos atrás, não era muito entendido, que pode-se dizer que é um cuidado ecológico, que nós estamos sempre em comunicação, em transição com o meio ambiente, e este faz parte do nosso ser, nós somos um com o universo. Então, aqui, só colocando, para nos situarmos, que nós utilizamos até aqui para homenagear Leonardo Boff, que é um dos nossos filósofos aqui no Brasil, que a ética, como um conjunto de valores e princípios, responde pelo agir de forma humana. Na verdade, significa viver humanamente. E nós vamos ver que, depois, com o próprio Heidegger, que o Evaldo falou, que ele é o que faz o ser se tornar humano. Ele é o responsável pela humanidade do ser. Semelhante, mas não igual, a moral engloba os preceitos e normas que organizam a vida das pessoas. Há uma coisa, no primeiro livrinho que eu escrevi, como eu vou dizer, solo, que era só eu de autora, eu coloco, e acho que a pessoa que me faz o prefácio, coloca, isso inspirado em outros autores, de que enfermeiros não se dão conta da moral que existe nas suas atitudes e nas suas ações. Nós estamos permeados de valores e que têm aspectos morais. O ser aí no mundo, então, dentro de Heidegger, Martin Heidegger, se define pelas formas ou maneiras de experienciar cuidado e pelas relações que estabelece. Consegue o mesmo com os outros, com o meio que o cerca, e isso distingue como o ser humano lhe confere humanidade. Isso aí foi o que eu trouxe dentro do ser aí no mundo de Heidegger, num pensamento como inspirado nesse filósofo. Este filósofo, é bem interessante de colocar, que ele se inspirou em outros filósofos. O cuidado não nasce, embora nós falemos que Heidegger é o pai do cuidado, mas esse é na nossa situação moderna. Na verdade, ele se inspira em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, e é muito interessante de ver como isso evoluiu. E seria interessante também, eu vou deixar aqui com a Graça e com a Miriam, duas referências bibliográficas que eu encontrei recentemente, que me encantaram, e que eu acho que vão ajudar muito para vocês no pós-graduação. Um é de Zoboli, que é de São Paulo, e o outro é de Queiroz, que é da Universidade de Coimbra, em Portugal. São muito bons. Um deles se baseia, eu acho que é o de Zoboli, muito nas questões éticas, tanto de Nodins quanto de Carol Gilligan, além de outros autores. E Queiroz fala mais em uma questão mais existencial. Então, aqui já é bem dentro, eu não vou entrar só isso aqui, meu, que eu não vou ficar aqui colocando, fazendo apologia do que eu trabalho. Mas, para mim, o cuidado humano consiste em uma forma de viver, de ser, de se expressar. É uma postura ética e estética frente ao mundo e aos outros seres. É um compromisso com o estar no mundo com os outros e contribuir com o bem-estar geral, na preservação da natureza, na promoção das potencialidades de cada um, na promoção e preservação da dignidade humana e de sua espiritualidade. Então, tendo isso em vista, para mim, cuidar é contribuir com a construção da história, do conhecimento, da vida. Aí entra um pouco dentro de Collier, quando falava que o cuidado está relacionado com a vida. Ele é vida. Aqui, só para ilustrar um pouquinho isso que eu coloco, eu tenho uma figura mais moderna, mas eu acho que essa ainda é um pouco mais ilustrativa. é o eu-self, não é? Em relação com o outro, que estão em relação com o cosmo, com o universo. E eles são permeados por variáveis, que não são variáveis de pesquisa, mas são coisas que variam conforme se dá. Então, está faltando coisas aí. E eles são, pode ver, que estão tracejados, porque eles se interconectam. Não existe uma coisa fechada. Não é linear, ele está, assim, em uma forma redonda, mas eles estão sempre cambiando. E esses riscos ondulados, é porque também, tanto eu, o self, com o outro e com os cosmos estão se intercambiando, assim, os valores, o amor, o respeito, todas essas variáveis com estes indivíduos. O self, o outro e o universo, com o ambiente que não serve. Então, a ação humana de cuidar abrange beleza e bondade. Isso aí é do Francis Torralba, que é uma pessoa que eu me inspiro também, e que ele tem um livro em que ele fala só sobre a ética do cuidar. Então, é uma ação boa, porque é responsável e tem como objetivo o bem-estar, o desenvolvimento e a plenitude, de forma integral do outro ser. E é uma ação bela, porque é uma ação harmoniosa e equilibrada. Então, ele diz, o cuidar integra técnica, intuição e sensibilidade, além de conhecimento. Esses elementos estão sempre juntos. E, conforme Torralba, a ação de cuidar enobrece o ser que cuida. Ele sempre coloca que o cuidado é uma ação, é um comportamento edificante, ele constrói. Pensada como uma ética de cuidar, constitui-se em uma ação, então, aqui está vendo, edificante. E aí que eu coloco que na enfermagem, o que se faz em primeira ordem, e isso não foi assim, como é que eu vou dizer, uma coisa antiga, isso foi aceito e divulgado mais recentemente, de que o que se faz, porque se pergunta o que se faz, é cuidar. Claro que nem todos têm a mesma interpretação e a mesma forma de atuar na prática. Se eu executo somente ações, eu estou prestando cuidados, mas eu não cuido, eu não estou cuidando. Eu só vou cuidar na medida em que eu vou integrando esses aspectos de sentimentos, tanto a razão quanto a sensibilidade, da compaixão, do acolhimento, e da questão da escuta, que é muito importante no cuidado, e da preocupação, que não é só a ocupação com o ser, mas a preocupação, o respeito, o interesse que esse ser vai me fazer, fazer com que eu tenha um movimento para ajudá-lo. É como um impulso para com que eu vá ajudar. Eu chamo muito da consciência de cuidar. Quer dizer, é quando a gente se dá conta da realidade, do cuidado, do entorno, do que se vê, do que é a realidade, e tenta vislumbrar alternativas e soluções para que esse cuidado se operacionalize de uma forma como se pensa ser o melhor. Eu estava falando, por exemplo, a uma autora, a Rios, que eu coloco, gosto muito, ela é uma pedagoga, mas que ela fala, por exemplo, que a gente fala muito, e o pessoal diz, realmente, eu não estou na prática. Como eu não estou na prática, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que estar sempre atrás e vendo o que está saindo, o que estão escrevendo. Então, às vezes, as pessoas dizem, mas essa é uma forma teórica e idealizada. Sim, mas ela tem a sua contribuição no momento em que eu tento sensibilizar para isso, para que isso realmente se pratique, se ocorra na prática. E de forma que essa coisa idealizada se torne realidade. Porque só a partir de uma forma que se mentaliza, que se idealiza, é que se pode se aproximar da realidade, ou tentar fazer que isso se torne real. Então, para mim, o cuidado pode ser considerado a essência do seu agir, e, consequentemente, para mim, o cuidado é a ética da enfermagem. Porque ela lida com o bem, com o mal, mas ela lida sempre no intuito, o cuidador, de fazer o bem, de trazer o bem-estar, de aliviar o padecimento, o sofrimento, de aliviar a dor, de oferecer conforto, de estar presente, de fazer tudo o que a pessoa, ou que se imagine estar presente, como eu disse, ouvir, e, de toda maneira, tentar ajudar essa pessoa para que ela possa atravessar todos os ciclos que nosso sujeito, nosso ser cuidado, esteja atravessando. Seja no nascimento, seja na vida adulta, seja durante a doença, e seja em casos de incapacidades, e, inclusive, na terminalidade. É que nós sejamos capazes de entender, de compreender e ajudar. Aqui eu queria trazer... Essa é de Noal. Esse é um livrinho que eu não sei se vocês conhecem, se já leram. É muito interessante, eu gostei muito. Essa é uma gaúcha, de Santa Maria, e ela é psicóloga também. E ela escreveu O Humano do Mundo, Diário de uma Psicóloga Sem Fronteiras. O que ela é? Ela foi, ela tinha interesse, e ela começou a atuar aqui no Brasil, até que passou a ser uma integrante do Médicos Sem Fronteiras. E, claro, que ela foi e voltou, foi e voltou em diversos lugares do mundo, onde a dor, a miséria, a fome, não podem ser... Guerrilhas não podem ser piores. São situações realmente dramáticas. Então, ela escreve isso como diário, e, para mim, foi muito interessante, muito gratificante ver que uma pessoa que não se profissionalizou, que não é uma estudiosa do cuidar, ela conseguiu captar, absorver e oferecer o cuidado. E é uma leitura muito boa, porque ela tem uma, eu vi, uma capacidade literária muito bonita. Você conhece? Mas ela é interessante de ler. Até eu disse, olha, se eu encontrasse ela, eu diria, escreva mais livros, inclusive histórias, porque ela tem uma forma muito interessante de escrever. Então, ela diz que a única fronteira que não pode ser ultrapassada é a do respeito à vida do outro. Isso, eu pincei algumas coisas. Ao cuidar, exercitamos um pouco mais a dignidade de ser uma pessoa, do ser de uma pessoa, e de possibilitar isso ao outro. Ao sair de si, encontra-se o universo que há no outro. e o conhecimento deste outro, que é o humano do mundo. É bonito, não é? Conseguiu? Se lançar ao encontro com o outro, é ouvir com outros órgãos e se deixar sentir o outro antes de tudo. Isso tudo nós podemos transportar, mas é uma coisa mais de leigo, de uma profissional de psicologia, que tentava compreender e ouvir, dar conforto, mas que eram pessoas realmente que não ajudavam muito as coisas, digamos, técnicas, as coisas para... Porque eram pessoas com o que há de mais miserável na vida. A pior tragédia do mundo é a falta de compaixão humana. Havia um estudo que foi feito nos Estados Unidos em que vários pacientes colocavam como eles se sentiam em relação ao cuidado. E um deles me... Eu gravei muito, que diz assim, é a indiferença. A indiferença do profissional de saúde ou da enfermagem de... Se sente sem identidade. Ele se sente um como se... Eu era só uma cama a mais, um leito a mais no hospital. Então, essas coisas nós sabemos muito bem, de tratar o outro pelo nome, coisa... Mas ainda existem muitas coisas a fazer, principalmente pela... e pelo enfermeiro. Enfermeira. A enfermeira é o profissional de saúde que, infelizmente, na minha experiência com os anos, é o profissional que menos se aproxima do paciente. É o que menos se aproxima. Ele vai na porta ou ele chega na... na beira da cama, quer dizer, nos pés da cama, mas ele dificilmente se aproxima ou vai lá, a não ser para se apresentar ou colocar uma informação... Quase que inútil, eu diria. Outra coisa que ela coloca é que é preciso se cuidar para poder cuidar o outro. Isso aí também nós já conhecemos bastante. Isso que também nós estamos mais familiarizados, que é que hospitais e profissionais de saúde deveriam cuidar das pessoas adoecidas e não das doenças. porque o interessante é que essa autora anual, ela teve um problema que, no fim, eu não fiquei sabendo o que foi, mas ela teve que ser hospitalizada duas vezes, que esteve em um estado gravíssimo, e ela precisou de atendimento e hospitalização duas vezes. E isso, então, ela conta também a experiência, que era esse tipo, que ela não disse nesse... esse termo, mas que eu constatei como essa indiferença, que eu citei há pouco, e com a própria, assim, falta de total de compreensão do ser como um ser singular, como um ser que está ali com problemas, com medo, num ambiente completamente diferente. Ela estava na África, ou em vários lugares. O afeto e o cuidado são uma das soluções para fazer o mundo arrancar o véu da guerra e da intolerância. E esse que eu achei, para mais ou menos terminar, que é a humanidade se atenha à bandeira do cuidado. Então, vejam como é importante ela ter colocado tudo isso de uma forma como não um profissional de saúde, mas por uma pessoa de fora. E eu acho que isto é muito salutar. Para mim, foi muito salutar. Eu tive que sair um pouco precocemente da vida, tanto acadêmica quanto da prática, mas é você ver com os outros olhos, de uma forma neutra, o que acontece nas instituições de saúde. Isso é muito importante. é não ficar com aquelas couraças de que aqui é o melhor, de que aqui não acontecem essas coisas. Acontece. Em todo lugar, acontecem coisas que são não éticas, que são... Já que eu coloco dessa forma, como o cuidado sendo, por exemplo, indiferença, ou qualquer desses sentimentos, eu diria que não há essa exposição, a falta de cuidado são não éticos. Quanto tempo eu tenho? É só para colocar uma coisinha aqui. Há incontáveis avanços e benefícios no uso da tecnologia na área da medicina. Eu estava mesmo falando para alguém ali que eu fiquei... Eu tenho ficado impressionada em alguns aspectos, eu tenho que tirar o chapéu para o pessoal da área da medicina com as descobertas e os avanços que têm sido feitos e com o tipo de coisa que eles têm que fazer, que eu jamais seria capaz, como, por exemplo, fazer toda uma cirurgia super micro, olhando aqui para o vídeo e conduzindo o robozinho que eles... E são coisas fantásticas. Claro que com a ajuda da engenharia também. Mas eu digo que a gente tem que ver os dois lados, tanto os benefícios quanto os malefícios. E aí eu digo, a tecnologia pode substituir o cuidado humano, tem gente que já diz e estuda de que pode sim. Eu ainda acredito que não. Atender não significa cuidar, principalmente quando desprovido de qualquer afetividade, empatia e solidariedade. Um robô não pode fazer isso. A indiferença provoca cicatrizes internas. Pode-se cuidar sem tocar? Um toque humano com calor humano, interesse e compreensão? Então, aqui, isso foi uma charge que eu utilizo várias, foram muito interessantes, principalmente as que falam sobre ecologia, como está o mundo de guerra, e esta me chamou a atenção e que me lembrou uma situação. Por exemplo, eu estive em um encontro em que eu fui visitar a instituição, uma das tops, digamos, de São Paulo, e que estava, era toda a preocupação com a presença dos familiares na internação. e aí, tudo eu via, tudo perfeito para o familiar estar junto, cheio de tecnologia, os carrinhos no corredor e todo mundo carregando com o seu computador, com as coisas, maravilha. E chega no posto de enfermagem, assim como eu tenho visto por aqui no Brasil também, todo mundo lá e todo mundo aqui no computador, todo mundo, tic, 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 tic. E, claro, são coisas benéficas, tem tudo ali resumido, não é? Mas, neste lugar que eu visitei, o que me chamou a atenção foi na unidade de tratamento intensivo, que estava o pessoal aqui no posto, aqui um visor com os diversos pacientes que eles podiam controlar mais ou menos pelo visor ou poderiam cuidar, olhar, cuidar. E o que me chamou a atenção foi que eu podia ver dois quartos, não tinha uma senhora de idade com o seu marido e ela estava lá sozinha, ela não podia fazer outro, tinha um familiar, mas lá parado e o paciente naquela, quer dizer, aí eu perguntei, e a enfermagem aqui controlando tudo aqui. Então, onde está a presença, desculpe, onde está a presença do profissional? Então, eu digo, a tecnologia, eu estou tentando escrever um texto que é humanização da tecnologia, porque há aspectos que eu acho que tem que ser feito quando a gente exagera um pouco. Eu acho que, por exemplo, na enfermagem, nessa questão do cuidado, nós temos que aproveitar os benefícios que a tecnologia nos traz para nos aproximarmos mais do paciente, porque ele nos fornece realmente vários instrumentais e um tempo que, por vezes, era mais difícil. Tem mais pessoas, todo mundo trabalhando com a tecnologia, mas o paciente está sozinho. Ele continua sozinho, porque antes também não havia muita atenção. em alguns hospitais, eu tenho visto técnicos de enfermagem realmente excelentes que passam lá, que se comunicam maravilhosamente bem, mas a enfermeira ou o enfermeiro não está presente. E aí que eu digo, se nós viermos de futuro, está muito aí nos mostrando que nós vamos ter que usar essa tecnologia com robôs e com toda essa questão mais avançada, de que, em vez de aproveitarmos esse tempo, essa tecnologia, todo esse instrumental para estar mais presente, mais junto, tocando mais, ouvindo mais, só olhando, estando presente, não é? E aquela presença de corpo e alma. Eu estou aqui com você, não é? E a pessoa sente isso no olhar. Então, para mim, o cuidado é todo um conjunto, é a postura, é o olhar, é você estar presente no momento de corpo e alma, como alguns colocam. Então, era isso, mais ou menos. Eu só, antes de, eu queria deixar essa bibliografia aqui, que eu acho que estava no tempo mesmo, esse aqui do Queiroz, que eu falei, que é de Coimbra, ele é cuidar da condição, cuidar, da condição de existência humana ao cuidar integral profissionalizado. Porque nós, por exemplo, somos, cuidadores profissionalizados na enfermagem, que não é só da enfermagem, ele é da medicina, ele é do, a Nórdins coloca muito isso dentro da moral e da ética do feminino, dentro da sua inserção no cuidado, o ser que cuida e o ser que é cuidado, e ela coloca muito bem essa questão do cuidado leigo também, não é de animais, mas nós, realmente, nos profissionalizamos nessa, e o Duque, isso que eu estava me faltando, na questão do ensino, da docência, o cuidado, é maravilhoso trabalhar com cuidado também, que é importante, com os alunos. Porque, como o Mayra coloca, ajudar o outro a crescer e a se realizar, isso seria o cuidado, esse é muito importante também no ensino, é você ver o aluno crescer, não é, e se tornar mais autônomo com uma abordagem de cuidado. E o outro que eu disse que é da Zoboli, é a redescoberta da ética do cuidado, que é o foco e a ênfase nas relações, porque o cuidado é sempre interativo, mesmo que o outro esteja incapacitado, ele é interativo no momento em que nós consideramos o outro como um ser que está aí, ele não está fora, ele ainda está aí, nem que seja só corpo, mas a gente não sabe, não é um ser aí com o qual nós vamos nos comunicar. Seja em silêncio, usando, como eu disse, a linguagem do coração, dos olhos, não é, da postura, é nós estarmos realmente presentes para este outro. Então, era isso. Muito obrigada. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto